Então, gente, assim, a ideia, como eu falei, é a gente meio que apresentar e depois a gente conversa, tá? Então, por favor, sintam a vontade. Eu sei que ficar falando isso não é o que faz as pessoas se sentirem à vontade, né? Eu sei que tem tudo a ver com uma coisa de você ter uma prática aberta, né? Então, assim, eu sou uma pessoa muito ansiosa, então eu só fico falando as coisas, né? Mas, enfim, deixa eu só compartilhar aqui a minha tela. Mas, então, aí, assim, quem se sente animado, assim, de, digamos assim, de, assim, ah, eu queria fazer uma, sabe, queria fazer uma fala, queria pegar uma semana para a gente meio que fazer um desvio, eu acho que isso é um pouco, assim, a ideia, assim, se tivesse esse interesse, eu acho que seria perfeito. Mas, enfim, deixa eu só pegar aqui o meu... Deixa eu me organizar. Não? Vocês veem que eu faço muito esforço, assim, para construir meus PowerPoints, assim, né? Termos de design, assim, é, assim, perfeito. Bem, é... Então, assim, o que que eu... Assim, antes da gente começar, né, então, eu queria só falar um pouco, assim, sobre... É... Peraí. Eu vou... Eu vou... Ah, deixa eu só ser autoritário aqui, só para... Só temporariamente. É... Eu... Eu queria só falar um pouquinho antes do método do Karatani, porque, de fato, né, assim, aquele negócio que eu falei, né, que é um método do 8-bits, e, assim, eu acho que o Karatani tem na sua obra uma... Um interesse, né, assim, por esses temas, né, de capitalismo, a formação do Estado, né, enfim, ainda mais depois da queda do Muro de Berlim e do fim da União Soviética, ele fala que ele percebeu que ele realmente precisava ir para a vida concreta, porque não dá para continuar sendo... Assim, acho que basicamente o que ele fala, né, é difícil ser pessoal se o PT acabar, né? Eu acho que essa é a posição, se a gente fosse adaptar para os tempos atuais, seria um pouco... no caso, enfim, o PT, essa... Eu acho que é uma comparação super... super afim, né? Mas, enfim, então, assim, o Karatani, ele vai ter essa preocupação com concretude, só que, assim, desde o início da obra dele, a única coisa que ele faz, né, é comentar textos, né? Ele tem livros sobre Marx, sobre literatura, as origens da literatura japonesa, sobre Kant, sobre Freud, enfim, sobre, digamos assim, a maneira como as metáforas da arquitetura estão presentes no pensamento filosófico, né? É uma coisa extremamente literária. Mas eu acho que isso, antes de ser simplesmente, assim, digamos assim, um capricho de alguém que fez essa formação na área de letras, eu acho que tem aí uma intuição sobre a maneira como a gente se aproxima de conhecimentos empíricos em geral, né? Eu acho que tem realmente, assim, um gesto de você confiar ao que se institui como, digamos assim, como as leituras dominantes, né? Como as principais correntes sobre um determinado assunto, e se trata de você, digamos assim, levar a sério essa posição, né? O Karatani não é muito fã, assim, do Platão, né? Ele tem várias questões com o Platão, ele sempre que tem oportunidade ele fala mal do Platão, mas eu acho que tem um procedimento muito similar se a gente entende a obra do Platão como levar a sério a opinião dos outros, né? Eu acho que se você ler os diálogos do Platão, Sócrates, mais do que simplesmente impor a sua ideia, o que ele está fazendo é levar as últimas consequências às opiniões, sejam opiniões dos interruptores, as opiniões culturais que circulam na sociedade dele e também os mitos, né? Que constroem, né? A educação de um ateniense clássico, né? E eu acho que o Karatani está fazendo isso também, né? Quando ele vai construir esse livro a partir de Marcel Mosse, o Thomas Hobbes e o Marx, eu acho que o que ele está fazendo é assim, não importa se o Mosse é um cara velho, que a antropologia já está totalizada, não importa que, sei lá, o que o Weber fala está totalizado, eu acho que o que está em jogo aí para ele é que esses autores, assim, hegemônicos, por mais que eles possam estar atrasados, o fato de que eles são fundantes de alguma maneira põe eles em conexão com algum fenômeno empírico, né? Eu acho que, assim, põe, não com o fenômeno empírico, mas com um problema, né? Então, assim, eu acho que a maneira de proceder do Karatani, que às vezes as pessoas podem criticar, né? Porque, realmente, assim, é muito esquisito a maneira como ele mobiliza autores velhos, né? E, assim, pelo menos para mim é esquisito, porque tudo que reclamam das coisas é que você tem sempre que ter o estado da arte super atualizado, né? Tanto que eu acho que o maior elogio que alguém tem em filosofia é a pessoa conhecer muito bem a biografia atualizada em alemão, francês e inglês do autor que ela estuda, né? Mas o Karatani, ele é totalmente contra isso, né? Ele vai pegar os autores, digamos assim, referência independente da coisa ter sido mais desenvolvida ou mais precisada depois, né? Mas, enfim, mas isso é algo que também eu acho que a gente pode ir elaborando ao longo dos encontros, né? Bem, o livro, como vocês podem ter visto pelo Info, ele tem uma estrutura que é um pouco baseada na estrutura que se apresenta na introdução, né? A gente vai ter uma tentativa de ler a história do mundo a partir do que ele vai chamar de modos de troca, né? Mas que uns colegas, né? Pesquisadores, têm preferido a tradução de modo de intercâmbio para evitar uma certa leitura circulacionista do Marx, né? Mas a ideia é, digamos assim, reler a história, não como, digamos assim, o desenvolvimento a partir de um tipo de lógica, mas sim como um desenvolvimento em que você tem um jogo de combinação e recombinação de diferentes lógicas, né? Que, no caso, são as lógicas da mercadoria, a lógica da dad, né? Do moço, e a lógica da pilhagem e redistribuição que ele vai identificar de uma maneira bem esquisita no Hobbes, né? Tem tudo a ver com Hobbes, claro, né? Mas é porque eu acho que é meio esquisito, de qualquer forma. Mas, enfim, ele começa o livro de uma maneira bem esquisita, né? Para quem não conhece a obra dele, né? Porque ele começa falando assim, existe uma parada chamada capital-estado-nação e isso é o nosso grande inimigo, né? Parece que ele está chegando num chefão, assim, de Dark Souls, né? E a questão dele, assim, que vai aparecer, né? Que é uma discussão que ele está continuando de outro livro, né? Que é o Transcritique, que é um livro em que ele interroga Kant e Marx, é que, se a gente for tentar compreender, digamos assim, a estrutura capitalista como algo em termos puramente marxistas, né? Ou seja, se a gente pega ali a ideia, né? De que, enfim, o mundo da mercadoria, tal como Marx fala no Capital, ele acha que isso é insuficiente para a gente lidar com os problemas do capitalismo, né? E ele não vai apenas, assim, dizer isso, vai tirar isso do cu, né? De certa forma, ele está tirando isso a partir de dois elementos. Um elemento que é mais, assim, sistêmico, né? Que, de certa forma, pressupõe a teoria dele, que é essa divisão que caiu na tela, né? Que é, assim, que você tem uma dinâmica de equilíbrio entre três aspectos, né? E o outro é um ponto de vista histórico, né? Que ele vai dizer que a União Soviética, o estalinismo, né? Mais propriamente, e o Estado nazista são duas formas de tentar lidar com o problema do capital sem considerar outros elementos, né? E, assim, então qual é o sistema, assim, que ele, digamos assim, quer discutir, que ele quer entender para conseguir superar? Essa ideia do capital como esse nó borromiano, né? Que ele vai retirar da obra do Lacan, né? Ou seja, é uma estrutura em que nenhum dos pontos é absolutamente... Aliás, que nenhum ponto pode ser redutível a outro, né? Que é composta de capital, do Estado e da nação, né? E aí ele vai pensar um raciocínio, assim, que eu acho que é bem simples, né? Que é o capital, sozinho, ele produz desigualdades. Mas se você tem desigualdades demais, você acaba produzindo conflito, né? O papel do Estado e da nação é equilibrar esses conflitos. A nação, ela vai estabilizar eles de maneira imaginária, né? E aqui ele vai se apoiar bastante no Benedict Anderson e o Estado, ele vai redistribuir as riquezas, né? Ou seja, ele vai coletar impostos para redistribuir as riquezas para produzir alguma espécie de estabilidade para que o próprio capital continue se reproduzindo, né? Mas essa análise, né? Ela não é simplesmente uma coisa que ele vai tirar do campo teórico, né? Na verdade, ele está partindo aí de duas coisas. Primeiro, de uma certa percepção que já tem na história marxista, né? Que é você, digamos assim, não desconsiderar a superestrutura, né? Enfim, aliás, eu estou me adiantando aqui, né? Mas ele vai mencionar a crítica autosseriana e a crítica da escola de Frankfurt, né? Mas que a desconsideração da especificidade do Estado e da nação leva a gente a situações políticas problemáticas, né? Então, assim, como é que ele vai começar a leitura dele, né? Primeiro, ele vai partir dessa crítica marxista vulgar, né? Assim, que eu acho que é o marxismo do prefácio das contribuições à economia política, né? Que Marx vai diferenciar entre superestrutura e infraestrutura, né? Ou seja, a gente tem que olhar para o desenvolvimento da sociedade e a gente tem que entender que a maneira como a sociedade se organiza, né? Você vai ter vários espaços que eles, na verdade, são determinados, né? Sobre determinados por uma base econômica, né? Então, assim, a ideologia, a nação, o Estado, a religião, né? Elas vão ter esse elemento superestrutural, né? Ou seja, elas são determinadas por uma infraestrutura que tem a ver com os modos de produção, né? Que o Marx fala ali, né? Que a mudança dos modos de produção vai alterar o desenvolvimento desses elementos, né? Só que, assim, o grande gesto do Karatani, que eu acho que é bem interessante, é que, bem, beleza, assim, o Karatani não tem nenhum problema em aceitar que você tem uma diferença entre superestrutura e infraestrutura, né? O Karatani é um marxista vulgar e a gente percebe isso quando a gente tenta ler os textos, digamos assim, sobre Marx que ele faz, né? Mas, ele vai falar assim, o erro tá, e a gente ignorar que, apesar de Estado-nação de fato, né, serem um elemento que não é determinante, mas é determinado, é que a gente ignora que essas, digamos assim, dimensões, elas não estão completamente enraizadas, fundamentadas na base econômica, né? Ou seja, de maneira bem simples, né? Uma análise do capitalismo não explica totalmente o funcionamento do Estado e da nação. É uma coisa completamente besta, simples, né? Mas eu acho que, assim, o Karatani é bom porque ele é totalmente, assim, ele tem um raciocínio besta, eu acho, assim, no bom sentido. E a gente vê isso quando a gente analisa o estalinismo e o fascismo, né? O estalinismo, na sua visão, clássica, né? Assim, clássica não, né? Vulgar. Então, assim, sei lá, se o Jônio Emanuel estiver aqui, né? Enfim, eu não estou falando com você, mas ele está pensando aqui como a burocratização, como, enfim, os planejamentos da economia, como a subordinação, né? Assim, como é que eu vou lidar com o caráter problemático do mercado? Eu vou organizar ele a partir do Estado, né? Bem, o problema, a gente sabe, a União Soviética tem muitos problemas, né? Sobretudo o estalinismo e tem muito a ver com essas questões, né? Da maneira como o planejamento estatal não foi suficiente para resolver todos os problemas. A coisa aparece também no fascismo, né? E, assim, o Karatani, ele tem um ponto de vista interessante, porque uma das questões dele, enfim, que acho que não vem ao caso de discutir, nem é uma coisa que eu conheço tanto, mas que acho que é importante marcar, quando ele fala de fascismo, ele não está falando apenas do fascismo italiano, né? Ou do nazismo. O Karatani, sendo japonês, ele tem um problema que é justamente tentar lidar com o fato de que as explicações europeias sobre o fascismo geralmente não contemplam o que aconteceu no Japão, né? Então, assim, mas o que ele vai, digamos assim, ressaltar é que o fascismo também é uma tentativa de resolver esse problema do capital, enfim, das desigualdades produzidas no interior do capitalismo, mas, mais uma vez, isso não vai resolver o problema, porque você vai estar atacando apenas um elemento, né? A nação, que, digamos assim, é o foco a partir de onde você ataca isso, isso acaba gerando todas aquelas situações extremamente desagradáveis, né? que a gente vê nisso e que, infelizmente, as pessoas estão falando muito sobre isso, por causa do monarca. Mas, enfim, então, assim, o que o Caratane está fazendo, né? Ele está partindo de uma tradição marxista, né? Que vem já da escola de Franco, mas também do alto-seriano, dos alto-serianos, né? Que vai tentar, digamos assim, eles começam, assim, e faz muito sentido, né? Porque se você olha o fascismo e o estalinismo, você pensa assim, ok, não basta eu ir contra o elemento econômico, eu preciso também lidar com outros aspectos da realidade que não são completamente explicáveis nessa, digamos assim, nesse ponto de vista, né? Então, só que, por, sei lá, por qual razão, para o Caratane essa tradição, em vez de, digamos assim, fazer o que ele vai fazer, eles vão fazer isso do jeito que eles tinham como fazer, que era afrouxar essa relação entre infraestrutura e superestrutura, né? E é realmente assim, né? Tipo, você lê, eu reli recentemente, né? Algumas coisas do alto-seriano, e tem um carinho enorme pelo alto-seriano, mas, assim, quando ele vai falar sobre a autonomia relativa da superestrutura, você sente que ele está fazendo um puxadinho ali meio esquisito, né? Não, a economia determina, sobredetermina tudo, sim, mas, né? Tem uma coisa aqui, né? Tipo, é uma coisa completamente meio tospa, né? Mas tudo bem, a gente perdoa o alto-seriano. Então, assim, ele vai dizer que você tem esse histórico, né? Mas, o problema de você autonomizar a superestrutura da infraestrutura, né? Ou seja, de você, ok, eu vou investigar o que é a nação, eu vou investigar o que é o Estado, o que é a burocracia, descolado do esquema da análise da mercadoria do Marx, o problema é que, para o Caratane, você acaba tirando o lastro da coisa, né? E, quando você tira o lastro, a coisa se reduz a um, digamos assim, conjunto de representações, né? E, assim, é muito bom, porque, de novo, o Caratane, ele vem da crítica literária, né? Ele foi aluno do Derrida, o Caratane, ele é rico, né? Porque ele, aparentemente, ele lançou um livro no Japão que ganhou um prêmio, que é uma introdução ao estruturalismo, pós-estruturalismo, que vende pra caralho, assim, né? Então, assim, o Caratane, ele é total, assim, pró-estruturalista, relativista, derridiano, né? mas ele vai falar, né? Ele tem essa tese, né? Talvez o Caratane e o Paulo Arantes sejam amigos, no fundo, né? De que existe um afrouxamento ali da maneira de lidar com o Estado-nação, né? E também, depois, com linguagem, com a representação, que vai fazer a gente crer que basta você desconstruir que vai tudo se resolver, né? Que é uma espécie de esclarecimento, uma certa, como se o derridianismo fosse, na verdade, mais um passo na grande marcha do esclarecimento, né? Agora, claro, o Caratane não está falando mal do Derrida, não é isso, a gente sabe que o Derrida é muito sofisticado, o Caratane está falando mal, né? Sei lá, dos derridianos, né? Provavelmente, né? Que sempre foram pessoas chatas, né? Enfim, sempre desconstruindo tudo, pedindo desculpa pelos textos que eles vão apresentar, né? Mas, enfim, então, assim, o Caratane vai falar assim, olha, massa, isso que vocês estão fazendo, a gente realmente precisa tratar desses elementos, mas não dá pra, porra, não dá pra traçar isso como pura representação, né? O que a gente precisa fazer, e isso é o gesto do Caratane, que é, de certa forma, influenciado, né, pela antropologia, sobretudo pelo trabalho de alguém como Marshall Sellings, né? Que é, existem bases econômicas das infraestruturas da nação e do Estado que são diferentes da superestrutura, digamos assim, produzida pela economia capitalista, né? Tanto que isso é uma coisa que o Caratane sempre marca, né? Ele fala assim, não, existe a superestrutura do capitalismo, ela é o sistema de crédito, né? O dinheiro, é isso que vai ser pra ele o elemento superestrutural das relações comerciais, né? Agora, se a gente quiser estudar o Estado de nação, a gente tem que encontrar qual é a base econômica que dá suporte pra essas superestruturas, né? Então, assim, e de onde ele vai tirar isso, né? Bem, como eu falei, tem a ver com Sallings, tem a ver com Moss, né? Mas, basicamente, é a tentativa de lidar com críticas ao marxismo que vão dizer que, bem, olha, se a gente tenta pegar o esquema marxista, a gente não consegue fazer funcionar, sei lá, nos Nambiquara, né? Sei lá, aquilo que o Levi-Struf ficou estudando, né? A gente não consegue fazer funcionar nos, digamos assim, nas evidências arqueológicas que a gente tem dos povos nomes. A gente não consegue fazer funcionar nem direito em sociedades pré-capitalistas, né? Então, assim, não dá pra pegar, digamos assim, a estrutura lógica que o marx desenvolve no capital e simplesmente aplicar em todas as coisas, porque tem coisas que simplesmente não são legíveis e não podem ser compreendidas a partir de modos de produção, né? Então, assim, ele vai mencionar o Sellings, né? Mas, também, vai marcar bastante esse ponto, né? Que, por exemplo, fala-se do sistema produtivo da escravidão, mas o que o Karatani enfatiza, né? É que, pra ele, a escravidão, ela é menos um modo de produção do que, de certa forma, uma condição, né? Que permite o desenvolvimento de uma estrutura estatal, né? Então, assim, o ponto do Karatani, né? Que é o que ele está apresentando nessa introdução, é um certo deslocamento sobre como encarar essa divisão entre infraestrutura e superestrutura que é fundamental para o marxismo vulgar, né? Eu falo marxismo vulgar, né? Não de maneira crítica, né? Pelo contrário, né? Porque, na verdade, essa divisão, se ela for operacionalizada, e eu acho que esse é o ponto, ela deixa a gente ver muitas coisas, né? Então, o que o Karatani faz, né? É um pouco assim, tipo, ok, eu acho que esse gesto é importante, mas a gente precisa também entender que existe não uma base econômica, mas múltiplas, né? E, bem, então, como é que ele vai fazer isso, né? Ele vai pegar essa ideia de intercâmbio que ele vai tirar desse Moses Hess, né? Que é um hegeliano de esquerda desses esquecidos, né? Que vai dizer que, bem, o ser humano, ele está sempre envolvido em relações de intercâmbio, seja com outros homens, seja com a natureza, né? E ele que vai para o Karatani, né? Abrir essa ideia de que existe mais de um tipo de modo de troca, né? E isso vai ser interessante porque, assim, quando você começa a construir essa forma de conceber as coisas, né? Você abre também uma série de outras questões. Não apenas você consegue enxergar outras relações sociais, como você enxerga as relações com a natureza como relações de troca, né? A produção deixa de ser uma construção do zero e passa a ser, na verdade, uma troca em que você, digamos assim, você obtém um produto e você deixa um detrito, né? Então, isso vai, digamos assim, abrir certas coisas, né? Que não são totalmente exploradas pelo Karatani, mas que eu acho que são bem interessantes, né? E só para, digamos assim, fazer um pouco de publi, tem um amigo, né? Que é o Rafael Moscardi, que ele tem trabalhado esse ponto, né? Inclusive, se vocês quiserem dar uma olhada que eu faço parte de um grupo de pesquisa que saiu um texto que a gente escreveu coletivamente, que ele tenta levar adiante essas análises do Karatani sobre ecologia, né? É um texto chamado Atlas da Política Experimental. A gente até quer traduzir, mas é muito chato traduzir um texto sem páginas, né? Então, vai demorar um pouquinho, mas tem em inglês para quem quiser ler, né? Depois eu posso passar referência para quem quiser. Esse ponto de vista ecológico, eu recomendo bastante, né? Esse trabalho do Moscardi, né? Mas, enfim, basicamente, o que o Karatani faz é o quê? Vamos ampliar o conceito de modo de troca a partir da ideia de intercâmbio, que significa que você pode ter uma pluralidade de intercâmbios, né? E, assim, de novo, né? O que o Karatani está fazendo, né? Eu acho, assim, o Karatani está lendo texto. É só isso que ele está fazendo, né? É tipo, assim, ele está pegando conceitos e está aplicando para renovar, né? Uma certa leitura do Marx, né? Espera aí. Oi? Ah, não. Brigando com a minha... com a coisa de gerar o mouse, né? Ah, sim. Pronto. Não. Aqui. Perdão, gente. Mas, então, o Karatani vai falar assim, a gente tem... tem quatro, né? Aliás, ele vai falar assim, ok, a gente precisa, então, pluralizar o número de modos de intercâmbio, por quê? Porque a gente precisa entender as relações econômicas que constroem essas estruturas, né? Ou superestruturas, no caso, né? Que, de alguma forma, oprimem e produzem desigualdade, violência e tudo aquilo que a gente sabe, né? E, bem, o que ele vai fazer? Ele vai selecionar quatro modos de intercâmbio, né? Infelizmente, o Karatani não dá uma explicação muito boa sobre o surgimento dos quatro modos de intercâmbio, né? Eu acho que, assim, um dos... Acho que é muito interessante esse modo, digamos assim, crítico literário dele de encarar a tradição, mas tem um ponto negativo que é... Ele não explica por que o Moos vai ser uma coisa privilegiada para revelar para a gente a reciprocidade, né? Ele meio que basicamente fala assim... Ah, um pensador muito inteligente que fez uma redução transcendental do mundo, né? Ou seja, ele reduziu o mundo a um ponto de vista que, digamos assim, que é lido apenas de determinados princípios, né? Então, assim, a explicação dele é um pouco, assim, romântica, a gente pode dizer, né? Mas, independente de como ele pensou isso, né? E a gente até pode discutir sobre isso, né? Porque acho que a gente tem umas formas interessantes de superar isso, né? Quando a gente lembra que o Moos está escrevendo durante o período... Quer dizer, quando a gente lembra que a antropologia é uma ferramenta de colonização, a gente consegue entender por que surgiu naquele momento, né? Quando a gente lembra que o Hobbes está escrevendo no momento que os estados... Que a Inglaterra está... Enfim... Está... É dedo no cu e gritaria na Inglaterra, a gente também consegue entender, né? Como é que vai surgir ali uma teorização sobre o modo B, né? E o Marx, a mesma coisa sobre a expansão do capitalismo industrial, né? Mas, enfim... Ele vai distribuir, então... Vai dizer que tem quatro modos de intercâmbio, que é reciprocidade, pilhagem e redistribuição e troca e mercadoria. Ele vai usar esses modos, esses três modos, para interpretar a história. Só que, como o Karatani é um comunista crítico-literário kantiano, ele vai introduzir um outro modo, né? Que é o modo D, que ele vai chamar de X, que ele vai dizer... Ele nunca chega a teorizar muito o que é esse modo X. Ele sempre fica falando coisas do tipo assim... O modo D é o retorno do recalcado do modo A, né? O modo D é a dádiva sem dívida. O modo D é a vida nômade sem o nomadismo, né? E aí, por isso que ele fala assim, eu vou dizer que é o modo X, porque realmente é uma coisa meio esquisita, né? O comunismo vai ser o modo X, o modo D, né? Enfim, é bem problemático isso e é uma coisa que às vezes parece que ele usa assim como um coringa, né? Como se ele estivesse jogando buraco e ele precisasse fechar uma canastra suja para bater, né? E tudo bem, né? Ele escreveu um livro que realmente, assim, ajuda bastante a ver coisas. Então, assim, se ele vai usar esse modo de intercâmbio, né? Para meio que fechar uns buracos, né? Diz que a religião é o modo D, a religião realiza o comunismo de maneira imaginária, enfim, tudo bem. A gente perdoa ele e a gente pode também ver como é que isso acontece nas análises, né? Mas, basicamente, são esses modos, né? E, assim, eu vou fazer um desenho que eu apresentei dos modos, mas tem duas coisas que ele fala que eu acho que é importante mencionar. Primeiro, os modos de troca não é, tipo assim, eu trocando uma mercadoria com vocês, né? São relações de grupo, né? E aí, para mencionar isso, ele vai lá no Marx, no início do capital, que o Marx fala que a troca começou quando uma comunidade foi fazer uma, enfim, foi fazer uma troca com outra comunidade. Então, assim, modos de troca são relações entre comunidades, né? Corpos organizados, né? E por que ele vai falar isso? Por quê? No interior de cada corpo, ele vai dizer que já existe um tipo de distribuição que é o que ele vai chamar de pooling, né? Não sei qual é a tradução boa para pooling, se alguém quiser aí sugerir, estão abertos. Eu pensei nessa ideia de partilha porque eu fiquei pensando, sei lá, né? Tipo, o que é o pooling, né? Eu acho que essa imagem é boa, assim. É você, sei lá, você cozinha para a sua família e aí vocês vão comer. assim, tem duas formas de distribuir a comida, né? Você pode distribuir como se você estivesse num restaurante, mas aí você está comprando uma coisa. Ou você pode botar os pratos e as pessoas vão comendo e vão se, digamos assim, organizando entre si. Umas pessoas comem mais, outras pessoas comem menos, mas todo mundo se ajeita, né? Agora, claro, isso é uma coisa que pode funcionar em determinados ambientes, né? Ambientes pequenos, o que também não quer dizer que às vezes algumas pessoas não se aproveitam, né? Eu, por exemplo, eu sempre... Pois é, total, né? Corpo coletivo, sim. Eu, por exemplo, eu tenho um problema enorme, assim, porque, sei lá, acho que eu sempre quero mais, né? É horrível isso. Mas aí entra toda a neurose, né? Porque aí você vai se sentindo mal e você fica se controlando esperando todo mundo comer e quando você vê a comida está fria, né? Enfim, dramas. Mas, então, assim, é importante entender que é comum, né? Aliás, perdão, é que os modos de troca não são entre indivíduos, são entre comunidades, né? Porque dentro de cada comunidade, né? Você vai ter já um tipo de partilha, digamos assim, auto-organizada, né? Agora, a gente tem que entender isso, assim, eu acho, como uma espécie de limite que não é um limite fixo, né? Na verdade, o que constitui o dentro e o fora é a auto-organização dessa partilha, né? É isso que vai, digamos assim, estabelecer o dentro e o fora, né? Bem, então, tem quatro modos, né? De intercâmbio e eu pensei só passar rapidinho sobre eles, né? O primeiro modo, o modo A, vai ser teorizado pelo Moço, né? Então, assim, é a dinâmica da dade e da dívida, né? Nem sempre os gráficos que eu desenho são legíveis, tá, gente? Então, sei lá, né? Mas, assim, basicamente, os quatro modos de troca que o Karatani vai falar, eles estão divididos em dois eixos. Você tem um eixo que é igualdade e desigualdade, né? E você tem um eixo que é coerção e liberdade, né? Então, assim, os quatro modos de troca são recombinações sobre isso. Então, o que que é a dádiva e a dívida, né? A dádiva e a dívida é é tipo você ir para um Natal, né? É sempre constrangedor isso. Eu tive esse problema nesse Natal agora. Eu não dei presente de Natal para ninguém em 2020 e aí, em 2021, eu estava me sentindo culpado porque eu tinha inserido presente em algumas pessoas, né? Mas, ao mesmo tempo, eu não queria dar presente para quem não tinha me dado presente. Mas eu não queria ser mal educado. Então, isso me pôs numa situação tipo, caralho, como é que eu faço? Esse é o problema da dádiva e da dívida. Que você está num jogo de trocas, né? De coisas que não são, digamos assim, não são coisas que têm um valor, digamos assim, referenciável, né? Tanto que, sei lá, se você vai no Natal, o que eu fiz, né? Eu e a minha esposa, a gente fez geleia para as pessoas, né? A gente deu o nosso trabalho para as pessoas, né? Mas é uma coisa que as pessoas adoram porque elas veem que você se esforçou para fazer alguma coisa para elas, né? Às vezes, se eu desse uma coisa que fosse o preço da geleia, as pessoas iam achar que era pior, né? Então, assim, o primeiro modo de troca que ele está falando é um tipo de troca em que você troca coisas, mas como essas coisas não são referenciáveis, a pessoa, para te devolver, a pessoa fica numa certa dívida, né? Porque ela recebeu uma coisa e não deu nada em troca, mas você institui relações de poder a partir disso, né? Então, eu dou um presente para alguém, essa pessoa precisa me dar um presente em algum lugar, em algum momento, né? Senão ela está, de alguma forma, sumiça. É a lógica, sei lá, se a gente pensa nos sopranos, né? A lógica da máfia é total, assim, dessa dátil e dívida, né? A máfia faz uma coisa para você, em algum momento, você vai ser cobrado, né? Só que essa coisa que é cobrada, ela não é um equivalente, porque não tem equivalente nessa estrutura, né? E aí, o que você tem, então? Você tem uma dinâmica em que as comunidades se trocam, né? Por uma certa obrigação, mas, ao mesmo que elas se troquem, elas não, digamos assim, não existe diferença hierárquica entre elas, né? E aí ele está muito se posicionando, está muito partindo do Moos, né? E de como, assim, a circulação de certos objetos acaba estabelecendo alianças entre comunidades, né? Isso vai ser elaborado mais para frente, mas é uma, digamos assim, que você vai estabelecer uma confederação, né? A forma de, digamos assim, união dessas comunidades é uma confederação em que ninguém tem mais poder do que os outros, né? Você tem uma certa tensão porque as pessoas estão todas no mesmo nível, mas por estar no mesmo nível também, as decisões, né? Enfim, coletivas, elas são um pouco mais complicadas, né? Aqui a igualdade significa simetria, né? A reciprocidade? Então, eu acho que, assim, é não exatamente simetria porque, assim, a relação estabelece uma compulsão de simetria, só que o problema é que justamente não existe igualdade entre o que é trocado, né? Então, assim, é por isso que você vai ter o caso patológico disso, teorizado pelo Moos, que é a ideia do Potlatt, né? Exatamente. Eu nunca sei o que é a palavra fungível. As pessoas estão falando de NFT, mas eu vou acreditar que é isso. Mas eu acho que é isso, né? Fungível é substituível, né? Eu estou tentando me lembrar se é isso, né? Mas, enfim, exatamente, né? A dádiva, ela não é fungível. Então, você tem essa questão de que você tem uma incerteza sobre o valor da contradádiva, né? Por isso que o Moos vai falar da Potlatt, que é, tipo assim, você dá um presente para alguém, e, assim, é só a gente pensar. Você dá um presente para alguém, você quer dar um presente que seja, no mínimo, igual a da pessoa. Só que você tem como saber o que é igual? Não. Então, você mira para cima. Ninguém nunca mira para baixo, né? A menos que você seja uma pessoa desagradável. Mas você tenta mirar para cima, porque você quer, no mínimo, bater no meio, né? Então, assim, você mira para cima, mas aí qual o problema? Você aumentou. Aí a outra pessoa vai ter que mirar para cima, né? Aí você entra numa relação que, quando você vê, você está gastando uma fortuna simplesmente porque você entrou nessa dinâmica de troca de presente, né? E aí ele vai falar, né? Que você tem esses fenômenos em sociedades tribais canadenses, sei lá, né? Sei lá, antropologia do início do século XX, né, gente? Que, sei lá, os relatos são sempre assim meio esquisitos. Que as sociedades meio que assim, entram no... As comunidades entram em trocas de presentes tão intensas que, no fim das contas, elas meio que destroem todas as suas riquezas, enfim, e ficam todos fodidos depois desses envolvimentos, né? E por quê? Porque, justamente, a dádiva, ela não é eu espero estar usando isso de forma correta, né? Ela não é um bem fungível, né? Sei lá, ela não é um bem avaliado, né? Enfim, não existe dinheiro, né? Nesse modo de troca. E, assim, o modo de troca, ah, pro cara Tânio, qual vai ser o papel dele, né? Geralmente, ele vai ser o que vai ser utilizado pra pensar a nação, né? Pra pensar questões morais, relações que são estabelecidas, que, geralmente, a gente meio que tenta, tenta, que a gente tem dificuldade de analisar, né? Na verdade, é até bom que o Michael tá aqui, porque o Michael, ele, enfim, é uma pessoa muito interessada no nacionalismo, né? A gente compartilha muito do amor pelo cara Tânio. E, e eu acho que, acho que, eu nunca sei sobre o que é a tese do Michael, mas, é, tinha a ver com estudar o modo A, né? Com nações. em algum momento, tinha isso. Tá, você tá rindo. Achei que você ia falar porque você abriu o microfone, mas tudo bem. Enfim, eu acho que o interesse disso, gente, por isso que eu realmente acho que é uma das grandes, assim, forças do cara Tânio, é que ele, ele meio que tenta, digamos assim, dar uma legibilidade para, para esses fenômenos morais, né? Que é uma coisa muito difícil, né? Como é que você vai falar dessas situações, né? Bem, ele vai tentar, justamente, interpretar o moço, né? Como alguém que dá uma gramática para a gente entender essas relações sociais, né? O segundo modo, né? Pilhagem e redistribuição é o estado roubeziano, basicamente, né? Então, assim, você vê que aqui você tem uma relação de igualdade, né? Porque estão todos iguais, mas tá todo mundo agindo porque precisa. O modo B é, tipo assim, é o, this is the bad place, porque você tem desigualdade e você tem coerção, né? Ou seja, é uma merda. Que é justamente o Hobbes, né? O mito de origem roubeziano, né? De que você está com tanto medo que você, você é, tipo assim, você é levado a abraçar uma estrutura desigual, né? Em que você cederia o seu poder e tudo mais, né? Claro, o Hobbes, ele vai ter, enfim, o Karatani, ele vai meio que assim, tomar mais uma inspiração do Hobbes, digamos assim, né? Peraí que eu vou espirrar. É muito alto que eu espirro, então, tá. Em algum momento eu vou ficar mudo, né? Mas, basicamente, esse modo de troca, que também é um modo de troca esquisito, ele vai dizer o seguinte, o que é a relação, geralmente as relações que a gente tem de poder. E é de novo, eu acho que tem uma coisa meio máfia, né? Que é, eu te dou proteção e você me dá a dominação, né? Ou seja, é o modo de troca que, sei lá, que a gente poderia usar para pensar a milícia, né? Porque realmente é um pouco essa estrutura que existe. Você tem uma operação em que você está, digamos assim, dominando alguém, né? Mas você domina essa pessoa, por quê? Porque você está, digamos assim, empilhando a pessoa, né? Isso que é uma relação de dominação, é você invadir alguém e pegar as coisas dela. Só que para você não ter que ficar invadindo o tempo inteiro, você estabelece um domínio. Só que estabelecer um domínio implica também que você tem que dar algo em troca, né? É por isso que o Karatari está com aquela ideia de intercâmbio do resto da cabeça, né? Porque você não só domina alguém, né? A dominação, você tem uma troca, só que é uma troca desigual. Tanto que as coisas que são trocadas, elas não são qualitativamente as mesmas, né? Então, você dá proteção, né? Em troca, você recebe dominação, né? E, digamos assim, você vai formar com isso um Estado hierarquizado, né? Que exerce o seu poder a partir do quê? Da concentração do monopólio, do monopólio da violência, né? Que aí é o Karatari roubesiano e weberiano, né? Agora, eu só fiz esse desenho assim um pouquinho diferente, né? Primeiro porque eu tinha que manter, né? Eu sou um pouco... Eu tenho toque, né? Então, eu tinha que manter setinho ligando todos os pontos, né? Então, o que eu tentei fazer nesse troca, né? É simplesmente mostrar é que, na verdade, assim, não é que você deixe, por exemplo, nessa situação de ter relação entre a comunidade conquistada A e a comunidade conquistada B, né? É que, na verdade, as relações dessas, digamos assim, comunidades conquistadas, elas vão ser puxadas gravitacionalmente pelo dominador, né? Eu estava, enfim, por questões de frilas, né? Eu estava lendo sobre tráfico, tráfico, comércio de escravos, né? De escravizados entre Brasil e a África, né? E a costa africana. E, realmente, assim, né? Se você pega, pelo menos assim, se você leva a sério, né? As teses de um... do Luiz Felipe Alencastro, o que você tem é uma relação em que, assim, não é uma relação, assim, não é um puro comércio estabelecido entre Brasil e as costas africanas, né? Você tem ali uma dinâmica que se compreende no interior da Constituição de uma relação mais complexa, né? Então, sim, claro que eu não fiz isso porque, sei lá, acho que eu estava tendo que fazer um trabalho meio chato, mas fiquei imaginando que seria interessante pegar o livro dele e ler com o modo B em mente, né? Bem, o modo C é o mais básico, né? Porque ele vai simplesmente pegar do... O livro que eu estou falando é o... Meu Deus! Esse aqui? O Trato... O Trato dos Viventes, que ele está prometendo uma redução a 10 mil anos, né? Mas, enfim... Então, assim... Peraí, o Michael falou uma coisa. É, eu concordo. Eu acho que tem uma mistura. É porque, assim, o Michael já adiantou uma coisa que está no presente do cara Tânia, né? Não é que um fenômeno é compreendido a partir de um modo de troca. É que o fenômeno é compreendido a partir de como os modos de troca se organizam entre si, né? Mas, enfim... Antes, ele bota as coisas em parênteses para a gente conseguir entender o que é cada modo de troca, né? Então, você tem... O modo C, que é a troca de mercadorias, que é o quê? Também é uma troca desigual, né? E uma troca... Mas é uma troca livre, né? Essa é a grande beleza do capitalismo, né? Eu acho que, assim, o grande avanço do Marx, um dos avanços do Marx, né? Sei lá, tem um trilhão de Marx, a gente sabe, né? Um dos avanços do Marx, da obra dele, né? O jovem Marx, o velho Marx, é que, cada vez menos, a relação trabalhador-capitalista se torna uma relação de roubo e, cada vez mais, se torna uma relação de consentimento, né? Então, assim, o que é genial, eu acho, assim, na troca de mercadorias, é que... E, sobretudo, na análise do Marx, é que ninguém vai trocar uma mercadoria, ninguém vai se enganar da toa, né? Aparentemente, está tendo esse golpe em São Paulo que as pessoas compram frutas por quinhentos reais. Eu não tenho nem ideia, acho que eu nem abri a matéria porque eu não queria nem imaginar o que era isso, né? Mas, assim, ninguém faz isso, né? Ou se faz, isso é estatisticamente insignificante, né? O Caratane, ele vai ter uma leitura muito esquisita do Marx que ele vai dizer que, na verdade, o que é... Você ganha dinheiro no capitalismo, né? A extração de mais valor tem a ver com você mudar o sistema de valor no qual você está inserido, né? Mas isso é uma coisa que a gente vai abordar mais pra frente, né? Mas, enfim, como é que é esse modo de troca, então? Uma pessoa tem dinheiro e a outra pessoa tem mercadoria, né? Geralmente, quem tem dinheiro tem mais poder. Por quê? Porque o dinheiro pode virar qualquer coisa, enquanto a mercadoria pode virar apenas dinheiro, né? É uma relação horrível, né? E o próprio Marx fala isso, assim, acho que é uma coisa assim, que o dinheiro é essa coisa louca, né? Que é isso, né? Você pode comprar qualquer coisa, né? 50 reais pode ser um bilhão de coisas, mas, sei lá, se eu fizer um sanduíche pra vender na praia, eu só posso receber dinheiro, né? Então, assim, é claro que é uma troca... simétrica, né? Ela é consensual, mas você tem que... E o Caratelinho adora usar essa expressão, você tem que ter um salto mortal na hora de vender a mercadoria, né? Exatamente. É o que o Filipe falou, né? Quem tem dinheiro tem a mercadoria universal, que é todas as mercadorias. Então, todo mundo vai querer ter essa mercadoria universal. E como é que você pensa isso em termos, digamos assim, de comunidades, né? Bem, você vai ter, e ele vai estar muito baseado aí na teoria do sistema mundo, né? Do Wallerstein e companhia, que vai dividir o mercado, né? Entre... Você vai ter uma comunidade desenvolvida, uma comunidade em desenvolvimento e uma comunidade subdesenvolvida, né? E você vai ter relações entre elas, né? Você poderia botar, né? Sei lá, China, Brasil e... Eu não sei. Eu não sei quem são os parceiros comerciais que dependem do Brasil. Argentina? Eu não sei. Meu conhecimento sobre fatos concretos é estonteante, realmente, né? Mas, enfim, o que você vai ter aí? Você vai ter uma relação livre, porque ninguém vai entrar numa relação comercial se não for para receber o valor, né? Mas, é uma coisa que, pela diferença qualitativa entre dinheiro e mercadoria, você acaba desenvolvendo desigualdade no interior dela, né? Então, isso vai... Digamos assim, isso é a estrutura do modo C de troca, né? Ele é livre, mas ele ainda produz desigualdade, né? E o modo D? Gente, o modo D é essa merda aí que o Karatani não desenvolve, né? É dádivas sem dívidas. O que é dádiva sem dívida? No final do livro, ele dá um exemplo que é o Japão abrir mão do seu exército, né? Depois da Segunda Guerra Mundial. O Karatani, ele tinha uma crença, pelo menos quando ele escreveu esse livro, que a gente ia atingir a paz mundial quando os governos mundiais começassem a ceder os seus exércitos para a ONU, né? Assim, eu aplaudo o otimismo dessa pessoa, né? Porque, não sei, sei lá, né? Mas a ideia, né, é que você vai ter assim, que, tipo assim, é uma coisa até meio formal, né? Se você tem uma relação que é livre, que é igual e compulsória, uma relação que é desigual e compulsória, uma relação que é desigual e livre, então você tem que ter uma relação que é igual e livre, né? Ou seja, você tem o comunismo, liberdade e igualdade, né? Que é o que todo mundo quer, né? A menos que você seja o portador e acumulador de capital, né? Aí eu até entendo você não querer nem liberdade nem igualdade, né? Mas, enfim. E qual seria, digamos assim, a estrutura total disso, né? Seria a República Mundial, né? Kantiana, né? Enfim, toda essa coisa que... Assim, eu amo Kant, mas é difícil, né? Esse aspecto do Karatani, a gente só meio que fala massa, né? Mas, enfim, vocês veem que, assim... Rafa, só um comentário rápido, é porque o Karatani dá uma defendida no Kant disso, né? Porque ele argumenta que não é uma coisa que vai brotar meio que por vontade dos governos, mas por necessidade, por isso que... Depois ele até cita que o surgimento da ONU vem depois da Segunda Guerra por isso, porque você chega num ponto limite em que a cessão dos exércitos meio que assim, para não se matar mesmo, meio que vira preservação, né? Eu não acho menos otimista, mas, assim, só... É, não, ele chega a falar, né, que a ONU não vai ser a ONU do futuro, né? Isso. É. É porque ele faz uma leitura que é uma leitura, assim, a gente pode dizer, talvez, um pouco rekeliana do Kant, que o Kant fala assim, sim, vai ter a paz perpétua, mas não para nós, né? Então, assim, aí tudo bem. Aí ele não é tão otimista, ele está jogando isso para o futuro, né? Mas, de fato, né? O Tiago Abravanel deles. Sim, obrigado, Mariana. É exatamente isso. Não, mentira, gente, por favor. Tem uma pessoa no Twitter chamando ele de Lacan da Telecena que eu estou achando perfeito, né? Mas isso foi só um parênteses. Mas, enfim, por que, então, eu botei esses quatro, né? Porque eu acho que é importante a gente ter em mente, né, que o esforço do Karatani não é entender a história do mundo, embora o livro dele seja uma excelente forma de você entender a história do mundo, né? Mas porque ele está tentando sistematizar essa história, né? Ele está tentando compreender como as formações sociais se organizam, né? E como elas mudam na história. Porque o Karatani, ele é um comunista. Então, assim, ele quer realmente mudar o mundo. Ele é menos... Eu acho que o Karatani é mais comunista do que marxista, né? O que eu acho que é um... Pelo menos no meu caso, é um elogio porque o problema dele é, assim, a gente tem um problema para resolver, que era o mesmo problema do Marx. Só que o Marx, ele entendeu a coisa de uma forma limitada, né? Bem, então, assim, ele vai deslocar, né? Ele vai dizer, então, que as formações... Oi. Eu sou uma pessoa inquieta, eu fico mexendo na minha tela. Ele vai dizer que as formações sociais, então, elas não são, digamos assim, não é que o capitalismo é o modo C, que sociedades, digamos assim, primitivas, né? São o modo A e que, sei lá, os grandes estados imperiais são o modo B. Não é isso. Na verdade, é que cada momento histórico pode ser compreendido como uma determinada organização disso. Então, assim, a era dos grandes impérios, o Império Muçulmano, o Império Romano, o Império Chinês, são eras em que o modo B é hegemônico. Agora, isso não impede que nesses momentos você tenha espaços que a coisa se organiza de forma diferente, né? Então, assim, isso é uma coisa que o Michael, já conversei muito com ele, né? Mas que, assim, se a gente for pensar o Brasil, não existe... Assim, se a gente pensa as relações comerciais no Brasil, a gente percebe que o interesse da elite não é ganhar dinheiro, né? Então, assim, no Brasil, talvez o que seja o modo preponderante seja o modo B, né? O modo de troca, né? Ainda mais se a gente pensa todas as violências históricas do país, né? Por outro lado, isso não significa que o Brasil é um país, não é uma ilha, né? Ele é uma certa região que o modo B é dominante, mas que se inscreve no mercado mundial que o modo C é dominante, né? Então, assim, a gente pode interpretar, então, a ideia de que informações sociais são compostas por diferentes combinações, a gente pode entender isso tanto no sentido temporal, mas, isso é uma coisa que o Karatani não desenvolve, a gente pode entender também no sentido geográfico, né? Eu acho que isso permite a gente, digamos assim, usar um pouco mais o que o Karatani está fazendo, né? Então, assim, entender essas diferentes perspectivas, esses diferentes modos de troca são formas da gente, digamos assim, ler as formações sociais, né? E o capitalismo é uma formação social em que o modo C é dominante, né? E aí ele vai dizer, né, que é uma coisa que, assim, que acho que é super tranquilo, né? Que é uma sociedade em que a força de trabalho e a terra se torna uma mercadoria, né? Ou seja, você tem, digamos assim, a deformação de coisas que não são mercadorias, que em outras estruturas sociais não seriam, não fariam parte do comércio, né? Mas que acabam, digamos assim, sendo incorporados, né? Concordo também, Jair, que dá para complexificar e talvez vale marcar que ele aponta que esse modo D emerge em certos contextos históricos, né? E não só nesse futuro abravanélico. Certo que entre um e o outro tem entre outros problemas? Sim. Não, isso é verdade, né? O Caratane, curiosamente, ele vai dizer que o modo D, por exemplo, ele aparece... O Germano, ele chega a falar que aparece em Atenas, não é? Ele mete essa, não mete? E, assim, ele está ciente, o Caratane... Na verdade, ele não fala que surge em Atenas, porque o Caratane, ele é contra os atenienses. Ele fala que o modo D surge na Jônia porque a Jônia era comunista, de certa forma, né? O que eu acho que é melhor que dizer que Atenas era comunista, mas ele chega a dizer que a Jônia era comunista porque a Jônia você tinha liberdade de ir para qualquer lugar. É um pouco melhor, né? Ele odeia Atenas, ele fala que Atenas é uma sociedade estratificada, desigual, demagógica, que Platão é um merda, né? Mas, enfim, mas, então, ele vai fazer isso, né? A gente pode fazer essa... O modo D é isso. O modo D, ele aparece, assim, ele aparece para dar conta de coisas que não cabem no modo C, A e B. Geralmente, tem a ver com, digamos assim, desejos de instauração da igualdade e liberdade, né? Por isso que eu acho que o modo D é meio esquisito, porque formalizar isso enquanto um modo de troca, eu acho que não funciona tão bem, né? É verdade, é isso, exatamente. A Jônia era comunista e Atenas era uma social-democracia, porque é uma igualdade meio falsa e meio real em que você... É tipo o PT, né? Periquilizar o Lula. Você fica meio sem jeito de ir contra ele, porque, de fato, está produzindo alguma coisa, mas, ao mesmo tempo, ele é o que impede o comunismo, né? Que é isso que o Michael falou, né? Porque o Carotelli faz essa oposição entre isonomia e democracia, né? Porque a democracia é justamente a estabilização das forças, das elites atenienses no poder, enquanto a isonomia realmente é uma liberdade e igualdade para todos. Mas, que ele vai dizer que é uma liberdade e igualdade para todos, porque os jônicos não tinham grandes propriedades de terra, né? Então, os jônicos eram obrigados a trabalhar e, porque eles trabalhavam, eles acabavam refletindo sobre a natureza e, assim, começou a filosofia na Grécia, né? Assim, ele tenta salvar a filosofia, né? Eu acho bonito, né? E, claro, assim, para cada modo de troca vai também surgir um modo de poder, né? No caso do modo A é a moral, né? Que as pessoas são avaliadas pela honra, né? No caso do modo B são as leis, né? Que são as normas explícitas, né? Que são... Que vai ter diferenças de status, né? E, no caso do modo C são as leis internacionais. Fica meio esquisito ali, mas acho que o que ele está falando são justamente, né? A força econômica, né? Sendo o critério para a relação... Assim, o Karatani está prometendo, né? Ele prometeu no último texto que ele publicou, sei lá, há alguns meses que ele está escrevendo um livro sobre os tipos de poder. Então, a gente pode deixar isso em suspenso e esperar ele... Alguém traduzir esse livro do japonês quando ele lançar, né? Mas, enfim, só para fechar esse resumo, né? Então, ele vai retomar o marxismo vulgar, né? Que você tem essa estrutura histórica, né? Que você tem a sociedade de Itlã, o modo de produção asiático, né? O Estado clássico antigo, o Estado feudal e o Estado moderno, que ele vai dizer, ah, você tem diferentes modos de produção, né? Só que ele vai adaptar essa análise histórica. Ele quer realizar essa análise histórica do Marx, só que direito. Então, ele vai retirar, né? As distinções geográficas, ele vai tirar os estágios sucessivos e ele vai compreender elas a partir dos modos de troca dele, né? Então, assim, as diferentes formações sociais predominantes historicamente são modos de troca dominantes, né? O Karatani realmente está tentando tirar do cu o materialismo científico, o materialismo histórico como uma ciência, eu acho, assim. Ao tentar, digamos assim, dar uma formalização, que não acho que é uma formalização fraca, né? Para outras relações de troca, né? Então, assim, os mundos variam, né? Os mundos que se susserem na história, né? Variam não por conta da sua... do seu tamanho, né? Mas variam pela maneira qual moda de troca é dominante, né? Se é a reciprocidade, a pilhagem de distribuição e a troca de mercadoria. Tanto que ele vai juntar esses três aqui, né? Que o mundo asiático, o clássico antigo e o feudal são todos momentos de predomínio da pilhagem de distribuição. Só que, qual é a diferença desses três, né? Só para adiantar uma coisa que ele vai falar, né? O que vai diferenciar as coisas é essas diferenças que ele vai estabelecer entre centro, margem e submargem, né? Tanto que ele vai dizer que se o capitalismo surge na Europa, não é porque a Europa era massa, é pelo contrário, é porque a Europa era lixo, mas era um lixo suficientemente próximo dos impérios para poder incorporar certos elementos ali sem os limites imperiais, né? Mas, enfim, isso ele vai abordar mais para frente, né? A minha ideia era só mais, assim, introduzir, né, esse, essa, digamos assim, esses elementos teóricos, né? E ver que, na verdade, assim, essa divisão que ele propõe ali no início, né, do Estado, aliás, do capital do Estado e da nação, na verdade, é porque você tem modos de troca diferentes. Então, para resolver esse problema, você não tem que apenas resolver o problema das trocas econômicas, você tem que resolver também as trocas de pilhagem e redistribuição e as trocas de morais, né? Se eu botei, eu botei como submargem, porque eu acho que, bem, o Estado clássico antigo, né, que são as cidades-estados, é a submargem porque elas são próximas o suficiente do Império Persa e do Egito, do Império Egípcio, para absorver os desenvolvimentos deles, mas eles são longe o suficiente para não serem absorvidos politicamente, né? Assim, sobre o feudalismo, talvez eu esteja forçando um pouco a barra, né? Mas eu acho que o feudalismo é um pouco sob margem, sim, dos grandes impérios que vai ter ali no Oriente Médio. Mas eu acho que isso a gente pode... Não sei. Não sei. Só lancei essa. Mas, enfim. Bem, essa transição é sempre ótima, gente. Mas era isso, assim, que eu tinha para apresentar hoje, assim, para introduzir, para a gente poder começar a conversar. e aí agora a gente conversa, porque é assim que funciona. Não tem só Oriente Médio, tem Império Mongol. Sim, pois é. É, não, pois é. Todos aqueles impérios, né? O cara que ele nem chega a abordar, né? Mas eu fico imaginando também os impérios do Norte. É bem que o Império do Norte da África, na época, era o Império muçulmano, né? Mas, enfim, eu acho que... E a gente sabe, né? Como que o pensamento moderno bebeu nas fontes árabes, pelo menos, né? Mas é. Mas o Império Mongol é meio doido, né? Porque ele fala que é um império meio nômade, né? Então, é... É uma coisa meio esquisita, porque ele vai dizer que o Império Mongol é um império... É uma confederação, né? Então, fica aí essa... Essa questão, né? Me passou pela cabeça agora que na introdução do examinamento que é a Daniela. Não lembrava disso, não. Interessante. Gente, se alguém quiser falar, eu sou péssimo nesse momento de transição. Acho que é por isso que a professora de prática de ensino me odiava. Porque eu era totalmente troncho. É... Mas, gente, eu não sei o que é que é... Tinha uma pessoa que tinha falado que ia fazer algum comentário. Não. Cadê a socialização que me foi prometida pelo simples jato de reunir pessoas? Isso é tudo uma mentira? Oi. Não, Ego, um comentário, não fui ao que disse que ia fazer isso, mas é uma pergunta. Tem modo, tem poder nesse modo dele? O cara também chega a dizer que tem algo desse estilo? Cara, é... Eu acho o modo D muito zoado, mas eu acho que tem. É, o Maicon também falou. Você quer falar, Maicon? Fala aí. Pega o meu lugar de fala. Não, cara, eu acho... O lado D é isso, assim, é meio uma zona porque é o mais indefinido, né? Meio que fica quase como um horizonte, assim, e aí ele vai pegando alguns exemplos e tal. Mas, quando ele aproxima isso da coisa das religiões universitárias, me parece que tem um... Esse poder ganha um caráter mais abstrato, assim, é como se antes você tivesse uma relação com a divindade, com essas coisas no modo da magia, assim, quando você pensa na dádiva e na troca da magia, ele lá se torna uma relação com Deus que é mais abstrato, assim, que não fica nessa troca imediata. Então, aí você tem um distanciamento, assim, que, na verdade, traz as coisas para o plano material, essas trocas mesmo, assim. Então, eu diria que o poder lá tem esse caráter, não tem uma figura, ele não está concentrado no lugar, é meio que justamente por você tirar desse plano essa figura, você conseguiria que as relações aqui se dessem de outro jeito. mas, de novo, eu acho extremamente vago e, às vezes, bastante utópico, mas tudo bem. E ele fala também, eu acho que tem uma coisa que ele fala que, assim, que, tipo, cada, digamos assim, o modo D no nosso mundo atual, ele parece, ele surge como o socialismo, o ímpeto socialista. Então, eu acho que tem algo aí de uma compulsão meio moral, porque, assim, ele fala que o modo D é o retorno do modo A. depois que ele passou pelo modo B e C, que é uma coisa muito esquisita, porque ele está dizendo que não tem sucessão histórica entre os modos, mas aí depois ele mete essa, que é meio esquisito. Mas tudo bem, é o que o Michael falou. Agora, o que eu acho que talvez dê para dizer é que o poder tem algo desse elemento moral, só que não pode ser uma moral que constrange. Se eu puder ser platonista um pouco, eu diria que quem vai muito próximo disso é o Abadju quando ele fala da ideia comunista, porque a ideia é algo que te inspira sem te constranger. Ela te move em uma direção, se eu tivesse que fazer isso, talvez eu pegava a ideia de fidelidade do Abadju. Talvez a fidelidade do Abadju possa ser algo próximo ao modo D. Porque, assim, você vai fazer certas ações políticas e são totalmente sem sentidos, mas ninguém está te obrigando a isso e você está se expondo e você acredita. Então, assim, talvez, porque o Karatane tenta aproximar o modo D muito da filosofia também. Então, talvez, se a gente pegar a ideia de fidelidade do Abadju, pode ser uma boa, não sei, para pensar o poder no modo D. Mas fala aí, André, que você levantou a mão. Tem gente antes, o Germano estava antes. Ah, eu não sei. Ah, porque é na ordem, eu não sabia disso. assim. Tranquilo, tanto acho. Se quiser ir primeiro, pode ir. Então, sobre essa questão aí lá na página 14 da introdução, quando ele está apresentando os modos de poder, ele fala expressamente que a forma do poder, do modo D, se manifestou no poder de Deus, nas religiões universais, literal. Ele diz o poder de Deus. Em seguida, quando ele vai desdobrar isso, ele diz que é por essa razão que o modo de troca tem a ver com um operativo categórico, ele diz ali em todas as letras. O que eu acho bem esquisito nesse modo D é que os três, todo fenômeno histórico parece ser composto por um arranjo para os outros três modos. E aí, a gente tem um modo que é super esquisito, que primeiro, a princípio, é uma versão do modo A, não é exatamente alguma coisa que compõe os outros fenômenos históricos, como parece ser o caso dos outros três. E ele não tem, não parece não ter uma especificidade, como todo mundo está falando sobre a vagueza aqui, então parece que ele é assimétrico em relação aos demais. Você pega os outros três modos, você pega qualquer fenômeno histórico, estão os outros três modos lá num certo arranjo. E é isso que vai caracterizar um fenômeno histórico, qual o tipo de moda que vai predominar. E você pega o modo D, além dele não estar nesse arranjo, ele é um modo que, na verdade, é uma recuperação do anterior. Isso que eu acho que essa, sei lá, sempre que eu leio, essa simetria fica na minha cabeça. Outra coisa que, enfim, não sei, Rafa, como é que é a dinâmica, se eu estou falando umas coisas meio, vou falar uma coisa meio aleatória, assim. A dinâmica é a partilha comum, entendeu? Então vai partilhando. É o pooling, vou fazer meu pooling. É o pooling. Aqui, gente, aqui o modo de troca predominante é o pooling, tá? Que fique dito isso. O que me chama a atenção muito, que eu acho que me marca nessa leitura, é o deslocamento do conceito de economia, porque a economia não vai ser mais uma economia no sentido de modo de produção, vai ter que ser pensada como modo de troca. Acho que esse deslocamento me parece mais fundamental, porque aí você continua com a ideia de uma infraestrutura econômica e uma superestrutura, sei lá como é que a gente vai chamar, ideológica, política, etc., mas cada um dos modos vai ter uma infraestrutura econômica específica. Então o modo A vai ter uma infraestrutura econômica específica, o modo B vai ter uma infraestrutura econômica específica, etc., ou vai se constituir enquanto uma infraestrutura econômica específica. É uma coisa que eu sempre me... Acho que me parece o deslocamento fundamental aí, porque aí ele nem cai nesse determinismo mais vulgar, de que uma certa estrutura econômica configurada como modo de produção determina a superestrutura política, jurídica, etc. Está dizendo, não, toda e qualquer formação social que está em jogo é um determinado modo de troca que predomina em relação entre vários modos de troca. E, por outro lado, não cai nessa ideia de uma autonomização e colocar lá o Estado e a nação como algo sempre subordinado a um modo de produção. Você precisa sair disso pela autonomização dessas duas coisas. No fundo, você está dizendo, olha, essas três coisas têm economias específicas cada uma delas. E aí, pela relação entre essas economias é que eu produzo um fenômeno histórico. Sei lá. Enfim, tem outras coisas, mas também não vou ficar monopolisando a fala aqui. Valeu. Gente, vocês estão me ouvindo? Sim. Estou ok? Eu estou sem câmera porque meu computador decidiu aposentar essa função dele. Então, infelizmente, não vou poder. Ele tem autonomia para isso. Eu não posso regular ele. Mas, eu não sei se eu estou pulando aqui porque eu estou entrando e saindo. Porque, enfim, problemas técnicos mesmo. Mas, o interessante, porque se eu não perdi um pouco, o interessante do modo D, assim, eu acho que eu sou antropólogo de formação sem existência social nessa mistura. E aí, é interessante, lendo como, não como filósofo, que não é minha formação, mas como antropólogo, é interessante notar que, assim, talvez, aí é foda, porque você fala para a pessoa de outra área, tipo, ler coisas na minha área para você fazer direito. Acho que tem uma certa arrogância aí. Mas, acho que é interessante notar como que ele puxa e tem tanto material antropológico, sociológico sobre isso, assim, essa constância de uma, sei lá, eu lembro do Badiou falando da hipótese do comunismo, mas se você quiser ir mais antigo numa ideia, um afeto do comunismo na humanidade, e aí ele me lembrou um pouco, tem um cara, o Jacques Mat, que é tipo um velho francês marxista, assim, que tem 80 e poucos anos, ele tem um blog, chama-se Invariance, que é bizarro, assim, porque a parada é super feia em termos de diagramação, assim, mas ele fica lá blogueando, e é um cara muito interessante que ele tem essa ideia de errância, que é uma coisa que ele puxa do Cioran, é, tipo, é ponto, eu vou achar aqui e depois eu jogo, assim, muito engraçado, porque é uma coisa super densa, só que parece que, tipo assim, é um pudim.com.br, um pouco, assim, enfim, ele puxa do Cioran essa ideia da errância, que ele fala basicamente a humanidade, desde o surgimento de uma sociedade estratificada, de classes, ela está num estado de errância, porque nesse ponto a humanidade começa a precisar justificar a sua própria existência. No momento que o homo sapiens, digamos, o ser humano, ele faz, ele sai da dádiva, ele tem que começar a justificar toda, digamos assim, toda a história que ele cria, a história no sentido crítico benjaminiano, assim, e aí o Kamat, ele vai criar uma oposição, ele vai falar assim, existe o homo gemeinvese, o termo, o homem coletivo marxiano, digamos assim, e depois tem o homo sapiens, que é esse homo, essa espécie humana em errância pelos outros modos de produção, e que, digamos assim, esse modo de, adaptando para a discussão do Karatane, justamente essa latência comunal, uma memória antiga, digamos assim, de um comunismo que, enfim, entra nos mitos das religiões, é o Jardim de Éden, por exemplo, da tradição judaico-cristã, é o paraíso em muitas religiões que se configura como um comunismo primitivo que, digamos assim, subsiste alguma memória em parte, e aí o Camargo vai falar porque ele é necessário, digamos assim, porque existe algo na nossa espécie que demanda isso, e que, enfim, muitas tentativas de domesticação posterior do capital não consegue totalmente abolir, então ele tem que entrar em algum material subjetivo, assim. Aí é muito interessante, porque acho que o Karatane está apontando para isso, mas acho que ele está olhando de um ponto de vista muito mais transcendental kantiano do que uma latência antropológica, que seria o olhar de Camargo. Mas eu estou curioso para ver como ele vai trabalhar isso ao longo do livro. Eu acho que talvez para o Karatane seria muito metafísico, talvez, essa leitura, mas de fato. Depois põe o nome no... Ah, você botou o nome do blog? É... Depois põe no chat para a gente poder... Vou tentar achar aqui e aí eu vou jogar. Acho que está na vez da André. Agora sim. Olá. Bom, eu tenho algumas coisas, não quero monopolizar as falas e tal, mas quero dar algumas impressões, assim. Primeiro que, assim, eu achei uma loucura, assim, né? Eu já tinha lido um artigo, assim, mas comecei a ler, e falei, o que ele está fazendo? O que é isso? Onde ele vai? Por que ele vai assim? Que loucura é essa, né? E... E aí eu tenho uma pergunta, Rafael, e para quem também conhece mais a aula, por que, né? Por que pegar superestrutura e estrutura? Por que, sabe? Por que voltar nisso? Para mim é tipo, nossa, eu já não tinha resolvido essa questão, né? Por que ele pega isso, né? Começar disso, me pareceu uma coisa tão louca, assim. e... E aí... Isso me... É... a leitura, porque eu falo, mas não, mas não, né? Ele lê muito, e é isso, né? Enquanto um apanhado geral de coisas que ele vai juntando, ele vai juntando nesse lugar bem sintético, né? Numa síntese que, claro, que favorece o argumento dele, né? Então, eu fiquei assim, não, mas não é bem assim, não, mas, enfim, foi muito difícil, assim, eu dei muita risada, é... Mas eu pretendo continuar a leitura para me divertir mais, e... Mas aí uma das coisas que eu fiquei, assim, né, pensando numa... É... Aproximação filosófica bem barata, assim, né? É... Como me pareceu Habermas? E por que eu digo? Porque o Habermas faz uma construção em que ele volta no marco e fala, olha, há um problema, e aí, só que qual é a categoria que o Habermas volta? É trabalho. Ele lá no trabalho há duas dimensões, é uma dimensão que não foi vista, né? E essa dimensão é a dimensão da ação comunicativa, e isso vai desdobrar num modelo que para o Habermas é um modelo lá, né? Ele fala que... É um modelo a ser alcançado, né? Ele diz que não, depois ele vai falar várias vezes que não, é apenas teórico, mas no livro Constituição da Europa, ele faz isso, ele fala, olha aqui como é possível a gente trabalhar nessa linha kantiana, e é exatamente isso, ele está trabalhando com... Então, me pareceu muito isso, me pareceu que ele faz a mesma volta, o cara que ele faz... E aí, o que ele fala? Bom, trabalho, alguém já pegou, né? Eu tenho que pegar outra categoria aqui, então eu estou tirando sarro, mas assim... E aí, ele pega estrutura, superestrutura, infraestrutura e superestrutura, para fazer essa reconstrução, reexplicar o mundo, e me parece curioso isso, porque o Habermas fez isso, de algum modo, e também achei curioso você falar que ele é um cara que lê e comenta, e essa era uma disputa que eu sempre tinha com os Habermasianos, que o Habermas é um cara que lê e comenta, esse é o diagnóstico do mundo dele, vem a partir das obras. Eu acho que o máximo que ele vai é quando ele está fazendo esses livros contemporâneos, falando da Constituição, mas tudo para falar do modelo que ele vai colocar aí da sua ação comunicativa, das suas relações intersubjetivas na comunicação. Enfim, então, só para dizer que eu achei próximo esse lugar crítico. Agora, eu fiquei muito impressionada com o estilo dele, porque não me pareceu um estilo... E aí, eu queria saber isso, se ele tem alguma... Eu entendi que ele é um crítico literário, mas se ele tem alguma inserção no marxismo, onde ele se insere, e se ele se insere em algumas proximidades com as escolas estadunidenses, porque me pareceu muito o estilo de escrita. É porque é um estilo meio de sopetão, não é uma coisa... Não, não, não. Ele vai cuspindo, uma coisa meio... Não sei, assim... Me lembrou meio de... Um bloco, assim, né? E aí, você falou que ele é economista também, fez sentido também para mim, assim, mas isso. Mas me pareceu uma literatura muito norte-americana, assim, em algum lugar, pelo menos crítico, de como fazer a crítica, de como fazer a crítica de um texto teórico, né? Então, enfim... Enfim, só queria colocar essas impressões, assim, estou muito feliz de ouvir vocês e aprender, assim. Estou adorando que vocês estão mergulhados aí. Cara, só para... Eu achei isso bom que você falou do Habermas. Alguém... Eu não sei quem. Eu não sei se foi no Twitter, se foi na vida real. Eu não sei quem foi. Mas alguém tinha feito essa aproximação do Habermas e do Karatani. Então, eu acho que, sim, que tem uma coisa aí. Eu acho que tem um movimento similar, tanto em procedimento como também, digamos assim, pegar o Kant, um certo kantismo. Mas eu acho que a diferença é que o Karatani não teria escrito qualquer discurso da modernidade. Enfim, aquele livro que ele fala mal dos franceses, né? Discurso Filosófico da Modernidade. Acho que é isso, assim. O que Habermas... Se Habermas tivesse abraçado isso e não se afastado, né? Eu acho que, sim, que é muito por aí, né? Porque eu acho que, realmente, assim, ele tem um propósito que eu acho que é até uma coisa meio fora de moda, mas eu acho que é por isso que eu gosto do Karatani, que é, tipo assim, vocês estão produzindo pilhas e pilhas de livro, então eu vou usar isso como uma ferramenta analítica e foda-se, né? Isso implica reduzir algumas coisas, eu acho, porque, de fato, ele tem um alcance bizarro, mas ele não está preocupado, né? Tipo assim, se você pega as discussões de antropologia, sobre idade, ele para em moço, né? Mas eu acho que é isso, né? Assim, é uma escolha, né? Agora, o que o pessoal falou, né? Mas, assim, o Karatani, ele tem essa formação dele, é total marxismo japonês, sobretudo aquele cara que é o Uno. Não sei se é Kozo ou Uno, né? Só que eu acho que aí o estilo vem do fato de que ele é totalmente um cara da theory, né? Então, assim, pós-culturalista que eu acho que, assim, eu acho que a recepção do marxismo dele é japonês, mas a recepção da França que ele tem é totalmente americanizada. Aí, talvez, seja essa coisa, né? Porque ele vai, é tipo assim, o Karatani é aquela pessoa que no meio do livro, eu estava lendo o livro dele sobre Marx há algumas semanas, e ele fala assim, ele mete aquela assim, porque o inconsciente é estruturado como uma linguagem, em 75. Então, assim, parece um americano escrevendo, assim, não vou pegar o campo função e linguagem para analisar, examinar, tem aquilo ali, e vou tomar isso como uma posição, assim, a partir do qual, então, acho que tem muito isso, né? Mas, enfim. Pode só não quitar sobre isso? Pode, claro. É o seguinte, é porque eu acho, ela falou a coisa de por que retomar a questão de estrutura, superestrutura nesse momento e tal, eu acho que era justamente assim, o Karatani meio que explica isso, assim, esse projeto que começa com Transcritique e vai para o Instituto da História Mundial como um processo dele que é muito vinculado ao trabalho de militância, assim, uma certa sensação de esgotamento ali, principalmente naquele cenário de lutas alter-mundialistas e tal, que é ver que, assim, a despeito de você ter um monte de lutas picotadas e tal, e que estavam diversos tipos de demandas sendo colocadas como permeando todas elas, não adiantava que você atravessasse, elas eram atravessadas por uma questão que era maior. A questão é que, eu acho, ele se propõe a fazer justamente uma releitura disso, não como uma lógica de estrutura e superestrutura, mas pensando que a economia está na base, mas relendo completamente o que se entende por economia. Eu acho que é essa a originalidade do projeto dele, entendeu? Porque é isso, parte de um impasse que era isso mesmo, assim, digamos que você tinha ali naquele contexto de globalização uma coisa de misturar ao mesmo tempo lutas que eram de caráter nacional ou de autonomia de comunidade, não sei o quê, com outras que tinham um plano mais isso, resistir ao grande capital, entendeu? Desde coisa de, sei lá, de privatização, toda essa discussão. E aí, eu concordo com ele porque é, ou não é a tua pessoa, é caráter, né? Porque, realmente, me parece que é meio que inevitável você chegar nesse ponto quando você vai numa luta política. E é assim, eu acho que ele pretende retomar uma coisa que ficou meio que jogada para o segundo plano, só que ele não quer retomar nos mesmos termos. E aí, tipo, todo o projeto de repensar isso com uma nova visão disso que seria economia. Porque é isso, é a economia que ele coloca na base da coisa é bem diferente do que uma leitura simbólica, não é simplesmente trocas comerciais, enfim. Eu acho que é isso, então. Tipo, tem um motivo bem explicitado por ele para retomar isso, para entrar nesse projeto maluco. Ah, e a outra coisa é isso, assim, eu acho que primeiro eu acho, eu não diria que é americano o estilo dele, mas eu diria que é não europeu, acho assim, e isso também é uma coisa que eu gosto, também gosto dos teóricos americanos por isso, que é essa coisa de poder ser meio direto e conseguir fazer certas sínteses que avançam para você conseguir ver uma certa imagem mesmo que em baixa resolução, que isso é uma coisa que um amigo nosso, o Gabriel, usa muito, assim, de pensar essa coisa de pensar a filosofia de baixa resolução, assim, que é você consegue ver mais, você consegue ter uma visão da imagem toda, só que, obviamente, quando você dá no detalhe, quando você dá um zoom, a tendência é que ela fique mais pixelada. Então, acho que isso, para algumas coisas, isso é importante, acho que isso é que falta, quando você quer abordar um problema que é um pouco maior, assim, mas ao mesmo tempo ela vai, obviamente, ter falhas, qualquer antropólogo que pegar, tanto o antropólogo quanto o marxista, como o kantiano que pegar o karatani para ler, vai achar muitos problemas. Se você não conseguir afastar e olhar para a imagem de baixa resolução, você não vai entender o que ele está fazendo, eu acho que você não vai fazer o menor sentido, você vai fazer, esse cara é maluco, vou ler outra coisa, as minhas coisas. Mas é isso. Eu só queria fazer uma pergunta, André, por que que é caduco essa divisão? Porque eu, enfim, eu não sou da área, mas, tipo assim, fora o fato de que tem o economicismo, talvez, mas, assim, mas acho que a gente pode deixar as outras pessoas falar, vai que elas vão trazer isso, mas depois posso voltar, assim, é. Então, tá. Acho que agora é o Mikael. E aí, pessoal? Eu queria fazer um comentário, mas ele é totalmente, assim, enviesado pela minha área, assim, e eu vou tentar, talvez eu tenha um certo interesse, assim, pelo Karatani, por isso, essa relação com o Lacan, assim, também, né, esse atravessamento dos, até dos esquemas, etc., que você utilizou, Rafael? Porque me lembrou, esse esquema do modo de intercâmbio, né, talvez seja até uma, uma relação, assim, meio imediata, né, que é esse esquema, assim, de ter quatro operadores, né, que fazem esses giros, né, que na teoria do Lacan tem a teoria dos quatro discursos, que também tem esse modelo, assim, de trabalhar com esquemas meio fixos, que eles vão só se alternando pra cumprir, ou pra ocupar, né, fazer circular as funções, né. E é engraçado, porque na teoria dos quatro discursos, também tem um, um, tipo, um modo de, assim, que é, tipo, uma categoria especial, que, né, seria, assim, é, sei lá, né, um modo ideal de você fazer um, um discurso, só que, que é o, né, lembrando, assim, que na teoria do Lacan tem o discurso da histérica, o discurso universitário, o discurso, é, é, do analista, e o discurso, que agora me fugiu a cabeça, mas seria o discurso do analista, assim, que não é o discurso, assim, fixo, mas ele serve só pra interpelar os outros modos, assim, né, então ele não é, assim, um tipo de, é, modelo que você encontra, assim, né, mas ele é uma espécie de operador de interpelação dos outros, né, pra que os outros girem e façam outros esquemas, assim, enfim, é, então, me veio isso, né, eu não sei se caberia pensar esse tipo de lógica, e eu também queria fazer uma pergunta, Rafael, ainda sobre psicanálise, se tem, se usou, não sei se que é malar, acho que é no modo D, né, que tem a livre associação, é, né, a referência mais clara seria da associação livre, eu não sei se essa inversão, assim, é mero jogo de palavras, ou ele tem um certo sentido, mas, sei lá, eu fiquei pensando como na psicanálise, esse livre associação, ou associação livre, não é só um jeito de falar, porque não tem nada muito livre, tipo assim, é livre pro sujeito achar que, bom, ele tá operando livremente, mas é determinado, assim, a cadeia, então, não sei se a troca das mercadorias também pudesse ser, se fosse pensado assim, esse paradoxo, acho que, não é livre, mas é justamente o contrário, a sua determinação mais causal, que faz o sujeito emergir, no caso da psicanálise, então, eu, sei lá, eu fiz esses links, eu queria saber se, como é que, se vocês também pensam assim, alguma coisa, eu, eu adorei esse negócio que você falou, dos quatro discursos, acho que faz muito sentido, essa coisa da interpelação, né, eu só fico com a pergunta, se a gente precisa que isso seja um modo fora, né, mas aí também já entra em outras coisas do Lacan, sei lá, que eu não conheço, mas assim, porque, parece realmente, assim, uma coisa que, será que o modo dele não podia estar, assim, dentro dos modos, né, será que ele não seria, será que cada modo não poderia também se interpelar, não sei, mas aí eu não conheço o Lacan, mas eu gostei do que você falou, eu acho que é uma forma boa de entender, porque realmente o modo dele não é positivo, ele tem uma negatividade, né, assim, o fato de que ele aparece como religião, eu acho que sim, e, e é isso, associação livre, eu nem, eu nem, foi mais por uma questão de ouvido mesmo, assim, mas, o que eu fico pensando é que, assim, a livre associação, né, que foi o que eu botei, é que, assim, ela é, ela é, ela é livre, não no sentido de ser nenhuma relação determinante, mas, é, uma liberdade, digamos assim, é, diante da determinação, né, porque, eu acho que tem a ver um pouco, assim, com esse jogo, né, não é que a coisa é qualquer coisa, mas é que, ela é uma, é sempre uma merda falar sobre liberdade, porque aí, a minha tendência é querer traduzir tudo para espinozão, né, mas é uma liberdade que você é causado, mas que você, é a causa de si, na medida em que você, digamos assim, se insere ativamente nas, nas, nas determinações, né, você não nega elas, e você também não procura agir sem nenhuma causa, né, o que significa que eu acho que tem um outro problema, né, que é, o que é a auto-organização, que é uma coisa que o cara também não trabalha, porque ele vai reduzir, ele mete o pooling, aí ele fala de sociedades nômades, o que é super massa, mas, eu estava lendo, sei lá se isso é a última palavra da arqueologia, né, mas eu, eu estava lendo há uns meses atrás o livro do Graeber, e é bem interessante como ele meio que desloca esse mito do nomadismo puro, em que você tinha uma relação igual, e ele vai dizer que mais do que, e aí eu acho que aí o problema da liberdade entra legal, mais do que você ter uma divisão igualitária, você tem uma liberdade para variar as formas de se organizar, né, que é isso que ele vai dizer que se perdeu com o tempo, né, que se perdeu é a plasticidade na organização social, e aí eu acho que a livre associação é menos liberdade, no sentido, digamos assim, voluntarista, e mais liberdade de variação, né, mas, assim, uma coisa que eu fiquei pensando também, mas essa é outra coisa, né, a presença do Lacan na obra do Karatane eu acho muito esquisita, porque ele aparece em alguns momentos ali, mas nunca é uma coisa muito elaborada, assim, eu acho que tem alguma coisa aí, mas, enfim, acho que agora era o quem? O Leonardo, né? Então, boa noite, gente, assim, eu caí de paraqués no Karatane, já era um autor que eu estava querendo ler há muito tempo, muito por conta das discussões do próprio Rafael e do Gabriel também, do Pinambá, vocês falam muito do Karatane, e aí eu fiquei assim, ó, tem que olhar o que é isso aqui, tem uma coisa muito interessante acontecendo, e aí eu caí no primeiro, do prefácio, no primeiro capítulo, assim, eu já achei uma coisa muito louca, é muito interessante, assim, né, então, assim, se eu falar besteira aqui, por favor, me corrija, porque, realmente, assim, é só vim links que vêm, mas, né, o Mikael também falou um pouco disso, né, de uma questão meio do Lacan ali, e quando o Karatane, ele fala do modo dele, o tempo todo ele fica falando isso do Freud, né, ele volta ali, parece que ele, a única forma que ele consegue explicar o modo D é isso, o retorno do recalcado, do modo A, que já é também um recalque do nomadismo puro, não sei, é, porque mesmo no Freud, né, no Lacan isso fica muito claro, né, mas mesmo no Freud tem essa, tipo assim, essa ideia de que o que foi recalcado não tá lá puro, né, tipo, é meio que um vazio, né, meio que um nada, assim, que vai ganhando forma, tipo, Então, eu pensei assim, talvez o modo D, né, não como uma coisa realizada, né, assim, porque ele fala que isso é realizado, pra mim, tipo, esse raciocínio talvez não faça tanto sentido, porque ele fala que isso acabou acontecendo em alguns momentos históricos, né, mas pra mim, tipo, uma forma de pensar o modo D, seria meio que esse limite, né, assim, imanente, né, uma coisa que parece que é externa, mas é interna aos próprios modos, né, meio que, tipo assim, pra você formar qualquer modo, o D tem que estar lá com aquilo que, tipo assim, rompe e descontinua com isso, né, e aí você tem isso, mas aí, e aí também me veio a ideia, como você falou do Derrida no início, né, e veio a ideia do por vir, daquilo que ele fica falando de democracia por vir, não que eu goste muito dessa ideia, né, mas tem toda essa questão ali disso nunca vir, né, é sempre uma coisa que tá por vir, né, é sempre esse horizonte que é o impossível que já tá ali, né, então, eu fiquei pensando meio assim, de talvez seja algo nesse sentido, mas que o cara tá ali, ele quer fazer, né, ele quer que isso aconteça realmente, né, então, é, e aí, talvez essa seja dificuldade, que você pode até pensar o modo D, como essa ideia, assim, de descontinuidade, esses momentos, assim, onde parece que os modos mostram essa certa contingência deles, né, tipo, tem outra coisa além dos modos, né, tem uma outra forma além do capital, estado, nação, né, tem outra coisa além disso, mas, como fazer isso, né, aí, ele, toda aquela coisa que tá no Kantiana vem de volta, né, mas, não sei se isso faz sentido também pensar dessa forma, assim, mas, foi o que me veio à cabeça, assim, na hora. não, eu achei, eu acho que essa ideia do limite imanente é, eu, eu vou muito nessa direção, assim, né, mas, eu só fico suspeito, mas, acho que é uma coisa pra gente ver no longo do livro, que, é o que o Michael falou, eu acho que o modo D não tem estrutura, não tem uma estrutura, não é uma gramática, você lê o que com o modo D, sabe, é isso que me deixa meio encucado, assim, né, eu fico pensando que, talvez seria melhor ter um modo D de cada um dos modos, sabe, cada modo vai ter os seus problemas que implicam as suas superações, sabe, acho que, é, eu não sei, eu acho, assim, minha suspeita, né, o Karatari, ele acaba preservando o espaço para, o livro da isonomia, pra mim, é muito uma traição, assim, é muito sintoma, assim, eu acho que ele tá preservando ali o espaço do filósofo, do pensador, que é a pessoa que vai refletir e resolver, sabe, e eu acho que isso depõe um pouco contra ele, assim, já fui mais receptivo, ainda mais um cara que quer, quer o comunismo real, assim, ele não tá querendo resolver na teoria, sabe, mas eu acho que, que tem, assim, uma coisa, assim, eu não sei, é, Jair, é você? Agora? eu creio que sim, já pedi duas desculpas, uma aparece na câmera, a outra, porque eu acho que eu vou ter que falar bastante, já que, acabei, acabei sobrando depois de todo mundo, então, tem algumas coisas pra falar, primeira coisa, eu tava achando interessante o que o Michael tava falando, sobre o que exatamente o Karatane usa de, vamos dizer assim, qual é a matéria concreta do modo D, o que é analisado pelo modo D, e eu acho interessante que, os exemplos, aí eu vou confiar no Michael, na citação que ele fez, sejam religiões com algum, algum secto, algum caráter assético, porque me parece, e aí é só uma hipótese, quando a gente terminar de ler o Karatane, eu até digo o que eu achei disso depois, me parece que o Karatane tá esbarrando num limite, ou num erro, que é o de não conceitular direito o modo D, e acabar colocando ele como, realmente, um horizonte de diferença, quando me parece que o modo D, é, na verdade, algo bem concreto, é algo que muitas religiões tiveram mesmo, não todas, claro, mas algumas em específico tiveram isso, eu, inclusive, quanto a parte do poder, aquela pergunta que eu fiz, de qual seria o poder no modo D, pensando bem, eu acho que o que poderia entrar como poder no modo D, é justamente, e sim especificamente para o cristianismo e para o budismo, ou pelo menos para alguns sectos dele, são versões distorcidas do poder em outros modos, porque, pelo menos, eu vou usar budismo mesmo de exemplo, cada um dos mundos do ser, meio que reproduz, em alguns aspectos, coisas do mundo real, mas de forma distorcida também, eu acho interessante pensar nisso, e eu acho que revela um limite mesmo, do que ele tá pensando no modo D, eu me pergunto o que é que aconteceria, se o Karatani decidisse refazer esse projeto, usando o estado de arte dessa vez, dos campos que ele tá trabalhando, talvez tivesse um efeito diferente, e para encerrar, dar um fechamento aqui no que eu tô falando, eu acho que essa referência ao Lacan, é um sintoma também de outro problema, inclusive no modo D, eu acho que ele tá tratando o modo D, do mesmo jeito que você trata um limite, numa dialética estrutural, ok, ok, me parece muito o termo evanescente, e eu acho que isso é um problema, porque talvez o modo D não seja, vamos dizer assim, um ponto final limite, talvez ele seja só um modo entre os outros, e você tem, inclusive, outros modos para conceituar, e é isso. Eu acho que só tem uma coisa que eu queria adicionar, que acho que você falou, foi muito bom, é que o, isso é pelo menos assim, eu acho que a forma de ler o Karatani, os modos, eu acho que eles são mais assim, menos assim, digamos assim, descrições dogmáticas da realidade, e mais assim, olha, a gente tem aqui essas bases econômicas, discutidas, teorizadas, a gente tem um certo lastro, se tiver outros modos, eu acho que é uma coisa que seria aberta, mas eu acho que faltaria isso, faltaria conseguir, que falta o lastro do modo D, eu não sei, eu já tentei teorizar com uma amiga, teorizar a palavra é foda, eu tentei conversar com uma amiga que o modo D seria o modo de participação platônica, porque se você vai ler a teoria da participação platônica, ela é o quê? Ela é uma dádiva sem dívida, porque você partilha, você partilha de uma ideia sem que a pessoa, sem que a ideia perca alguma parte dela, só que se for isso, eu não acho que isso é um modo de troca, porque puta que pariu, porque, sei lá, eu não sei, eu acho que é um, talvez seja um limite meu, assim, eu não sei o que você acha, Germano, mas assim, eu fico pensando que tem uma coisa meio esquisita, porque a participação parece ter uma estrutura muito próxima da ideia, fico pensando nos paradoxos do Parmênides, mas enfim, porque é isso, porque o Parmênides tem um momento em que o, sei lá, o Parmênides fala para o Sócrates, se você pega uma ideia, o que que você acha, quando você tem uma ideia, sei lá, quando você participa da ideia, você tem uma parte da ideia ou você tem a ideia inteira? Se você tem a ideia inteira, aí ela sumiu do seu ponto de origem, se você tem uma parte, então a ideia foi partilhada e ela deixou de ser o que era, então assim, Platão, ao discutir esse elemento, ele acaba meio que fazendo uma estrutura formal que parece com a estrutura do modo D, eu só tenho dificuldade em assumir isso como um modo de troca, percâmbio, mas enfim, acho que, quem que ele estava na fila? Acho que era eu, mas eu não sei se eu estou pulando a fila também. E a Luciana, mas acho que ela baixou. Eu baixei, porque eu acho que talvez o Felipe vai falar sobre uma coisa que tem mais a ver com essa discussão que está rolando agora e eu não tenho muita relação com isso, entendeu? Eu acho que dá uma cortada. Entendi. Beleza. É muito interessante, eu fui listando umas coisas e é interessante o jeito que a discussão foi caminhando. Eu não sei, acho que é interessante, pelo menos o que eu achei interessante, eu posso estar errado, porque você falou que o Karatani detesta Platão, eu fiquei pensando no Badiú, que basicamente tudo é Platão. Platão foi o primeiro maoísta. e aí então tipo o maoísta antes do maoísmo, basicamente. Então eu não sei se seria ofensivo para o Karatani pensar isso, mas eu entendi um pouco o comunismo, o modo de, como justamente a ideia de comunismo, mas não como, às vezes é pensado, digamos assim, como um estágio já pronto numa certa sucessão. Tipo, comunismo não no sentido estratigráfico, e sim no sentido imanente de uma certa praxis que já está configurada na própria realidade do modo ser, o que o Marx fala naquela coisa mais citada de todas da ideologia alemã, o movimento atual que abole o estado presente das coisas. E isso foi, isso também na tradição marxista tem toda a tradição da comunização, dos comunismo-conselhos, que fala assim, olha, o comunismo já existe, de certa maneira, ele não existe como uma categoria social, ele não é uma sobrevivência, ele não é uma... Porque às vezes é tratado um pouco assim, ele não é uma coisa que você faz no fim de semana, mas tudo, todo o jeito que essa sociedade, o próprio jeito que essa sociedade desaba, pela crise mesmo, ela já instaura a possibilidade dessa imanência. Eu não sou filósofo, então posso estar brincando com as categorias aqui, mas imanência no sentido lógico do termo de que sobe, entendeu? Do seu próprio chão de constituição. E aí nisso, eu acho que é interessante do Karatani, porque acho que ele está trazendo a todo um problema que eu acho que é atual, que não é só filosófico, que é o problema em termos muito amplos do espírito, digamos assim, mas a gente está vivendo com uma crise absurda do capital, uma crise milenar, no sentido do milênio também, mas com configurações muito dramáticas em escala global, e é muito interessante que muitas das respostas a essa crise, que é absolutamente global e muito claramente vinculada ao estado econômico das coisas, ela é popularmente muito entendida como um problema a ser resolvido pela nação. Isso é muito presente no movimento antivacina, mas não só, no sentido de que a nação é a comunidade que tem que se restituir para proteger a gente da doença ou daquilo que se configura como uma doença manipulada. Digamos assim, se você dividisse a resposta à Covid, em muitos casos é, o estado tem que cuidar da gente contra a Covid ou a gente precisa de uma nação, uma comunidade do povo contra o que seria a tirania da vacina e tudo mais. É uma interpretação. Então, acho que é interessante o que o Caratane está fazendo, porque me parece uma coisa muito atual, lidar com uma coisa que não foi bem pensada ou foi, muitas vezes, substituída por uma discussão de que se você implementasse o estado ideal, as coisas dariam certo. Muita via do próprio marxismo foi essa discussão. Mas, enfim, aí pulando essas coisas das religiões, se o modo D tem, digamos assim, uma pegada histórica, um lastro material, eu acho que, tipo assim, nesse sentido, um Benjamin seria legal, porque o Benjamin fala isso, muitas vezes, as religiões se configuram como a prática do ideal comunista, muitas vezes, que é muito difícil não pensar o comunismo sem um certo messianismo também. Eu acho que, não sei se idealmente, mas historicamente, eu acho que tem muitas vezes. E eu acho que é isso, eu acho que o que o Caratane está vendo, ele fala que essa parada acontece na humanidade e ela é muito pensada. A questão é justamente uma de escala, eu acho que é isso, em relação aos outros, da mesma forma que ele fala que para entender os modos de troca você tem que pensar em escala, para o modo de você tem que pensar em escala, no sentido de uma coisa que tem uma imanência religiosa, tem uma imanência na prática, numa ética social até hoje, no fato que, em muitas culturas até hoje, o maior xingamento é chamar alguém de muquirana, de mão de vaca, justamente por, se eu me coloco para fora do ciclo de troca, de dádivas, enfim. Então, eu não sei, eu diria que a gente conseguiria entender o modo de melhor dessa forma, porque ele tem um peso histórico, ele tem um peso que não é histórico, digamos assim. Ele tem um peso que ele se fortalece pela história, mas tudo que ele promete também vai além da história, digamos mais assim, mas assim, formulando inicialmente a questão. Eu acho que é interessante isso, eu acho que, de fato, esse elemento religioso, ele parece ser o elemento que cai para fora dessa gramática, mas o que eu fico me perguntando é se o... Será que isso não é o modo A? Tchau, André. Será que isso não é o modo A? Porque, assim, o Caratane, ele vai definir mais para frente o modo A como... O modo A, hoje em dia, são as comunidades imaginárias. Ele vai pegar a ideia do Benedict Anderson que, na leitura dele, é que você tem uma desigualdade material e a nação serve como uma forma de você... Enfim, você tem um ideal que acaba imaginariamente resolvendo o problema. Então, assim, a desigualdade não é resolvida de fato. E, assim, a gente vê, eu acho que, sei lá, se a gente quisesse ser bem crítica social foda, a gente podia pegar o bolsonarismo e falar que tem essa tentativa de resolver imaginariamente os problemas materiais. Só que, assim, aí, beleza, aí poderia dizer isso é o modo A porque é uma coisa compulsória, tem uma igualdade, porque estão todos iguais perante a nação, mas é compulsória. E o modo D, em tese, seria liberdade, é igualdade, que tem o modo A, mas não seria compulsória. Eu não sei, eu acho que tem um limite no meu cérebro, porque eu fico pensando assim, por que que isso, então, é simplesmente um modo A, só que versão, o modo A resolvido? E aí, será que não teria um modo B resolvido e um modo C resolvido? Eu não sei, eu acho o modo D muito parecido com o modo A, de uma forma que, não é que eu acho que os problemas da religião são completamente redutíveis, né, aos modos de troca, mas eu fico com essa questão, assim, será que, será que, eu não sei, eu simplesmente acho tipo um modo A, assim, acho que na verdade, eu acho, acho que agora, eu sei, eu acho que o modo D é o modo A, só que aparecendo em certas circunstâncias imaginárias, mas eu não sei, claro, não tem o caráter excludente da dação, né, mas, porque é universal, mas, o tipo de solução me parece muito, sei, ele diz que o modo D é um retorno do modo A, mas o que diabos é um retorno do modo A no outro nível? Que porra é essa? Que nível? Onde estão esses níveis? Porque eu acho que esse é um outro problema também, isso é uma divisão lógica ou isso é uma divisão metodológica ou isso é uma divisão real? Qual o estatuto dessa divisão? Se o modo, assim, assim, eu tô falando, parece que eu sou maluco, né, mas é, pois é, eu acho que a questão é essa, assim, o modo D, pra mim, ele revela que talvez o caratane não tenha muita clareza sobre o que são os modos de intercâmbio, se eles são uma gramática artificial, se eles são diferenças reais, né, eu acho que são problemas não pensados no caratane, né. Eu não sei se tem alguém na fila, mas agora eu pensei, é engraçado que você falou isso, porque eles, trabalham muito com o Moço, né, e o Moço é uma cara muito interessante, porque o Moço era sindicalista, né, super filiado, não foi um marxista, mas o Moço tem todo um histórico anarquista, né, ele era, fazia parte de cooperativas de comida em Paris, uma coisa bem doida, assim, o Greiber retoma isso naquele fragmento para uma antropologia anarquista, e o legal da ideia do fragmento de uma antropologia anarquista é justamente que o Greiber mostra que o Moço, isso aparece no final, do ensaio da dádiva, que é a parte mais chata, porque o Moço faz uma coisa interessante, ele estuda todos esses modos de dádiva, e aí no final ele fala assim, será que tem alguma aplicação dessas realidades para a sociedade moderna francesa, basicamente? E ele faz uma aproximação muito estranha entre sistema de previdência e dádiva, e obviamente não tem nada a ver, assim, mas é interessante que ele estava preocupado com essa ideia de aplicação, essa ideia de que existia um imperativo ético nesses modos de viver que precisava ser retomado, e aí ele faz essa aproximação com o sistema de previdência francês, que estava saindo na época, estava sendo implementado, e é interessante que o Greiber vai mostrar justamente isso, assim, de que o Moço entendia a dádiva como uma prática mesmo, assim, é como se a humanidade tem milhares de anos disso, e o Greiber sem falar assim, olha, a maioria dessa história a gente viveu dessa forma, por que a gente perdeu essa capacidade? É uma capacidade mesmo, uma potência de fazer as coisas, eu acho que não é uma regra que cai do céu e ponto, e bom, agora todo mundo é comunista, mas eu acho que você mencionou o Greiber, é justamente isso, assim, se os humanos tinham a capacidade social de fazer isso em conjunto, por que agora parece tudo tão travado, sabe? E aí eu vou lembrar também o, é muito interessante, o Bonveniste, o linguista, né, no dicionário, o vocabulário dele de instituições indo-europeias, ele dá a etimologia de comum, né, da ideia no direito romano de comum, as coisas em comum, comunia, e aí comunia vem de com, né, de compartilhamento, e munia, que é a ideia muito vaga para nós, mas que aparece no direito romano, do laço afetivo entre pessoas que entraram no ciclo de idade, vai honrar, é humana, mas ele envolve duas pessoas, ele é uma categoria relacional, o munia não existe sozinho, ou seja, o que tem em comum, quem tem em comum é aquele que tem vários laços de reciprocidade, ele se torna mais rico e mais reconhecido pela comunidade porque ele tem esses laços, a riqueza dele não é tão material, é como, é o fato que ele consegue entrar nela várias vezes, então o que seria o modo de o comunismo? Seria justamente a capacidade desse tipo específico muito incompreensível para nós modernos de uma certa relação, assim, eu acho que, eu não sei, assim, eu fiquei pensando nisso agora, é uma capacidade, não é uma categoria, assim, é um jeito de fazer as coisas. Eu acho que o que você falou, eu acho que faz sentido, assim, eu acho que é bem parecido com o que o, acho que é difícil, assim, o Michael, acho que falou da possibilidade, foi o Michael que falou? Da possibilidade, enfim, alguém falou, a possibilidade do comunismo, da auto-organização, não sei, mas, mas eu acho que a minha questão que eu fico é, mas, então, não é um modo que nem os outros, isso eu acho que a gente tem que ter, então, de cara, talvez, assim, essa é a coisa, assim, que eu fico pensando, assim, ok, eu concordo, que isso são todas coisas reais, mas, então, não é um modo de troca, não sei, talvez eu esteja muito rabugento, né, contra o modo dele, né, pois é, eu acho que parece uma modulação, né, eu acho que parece, assim, digamos assim, o próprio processo de procurar as formas boas de realizar os outros modos de troca. É, eu acho que é uma coisa, assim, talvez, o problema da herança do moço é que a ideia de dádiva, ela é muito, está muito inserida nessa sociologia francesa de que a sociedade tem uma morfologia, né, é um bicho, basicamente, e que você consegue separar ele em parte, você pode cortar esse animal, dissecar ele, e aí vai ter parte, aí você fala assim, achamos a dádiva, e aí o problema de modo, o termo é muito atrelado a essa ideia de que existem, que a sociedade tem essas unidades, né, tem esses sistemas digestivos, musculares internos, né, e talvez o problema seja justamente com quais metáforas estamos entendendo a organização social, porque aí, se você pensar modo desse jeito, aí é muito foda, difícil, né, porque aí você, é como se você, é tipo assim, pensa numa cor que você nunca viu, assim, né, um problema um pouco assim, ou imagina um animal, é o problema de quem faz filme de alienígena, tipo, tanto fazer um alienígena que não parece com nada que a gente já viu, mas ele tem que ser reconhecível como uma criatura, né, você não pode fazer um fantasma, por exemplo, né, então acho que tem um pouco isso, assim, talvez seria tentar pensar esses modos de um jeito que não seriam partes de morfologias, né, de organismos sociais, né, como uma coisa muito século XIX ainda de entender a sociedade, como uma função, sabe? Xaiu? Eu ia falar que eu acho que meio que você se deu a resposta, Rafael, porque pensando aqui, eu acho que o que torna o modo meio estranho é que parece que em todos os outros modos você pressupõe que tem grupos separados que vão entrar em intercâmbio, mas se você usar o próprio exemplo das religiões no modo T, não, toda religião que está sendo usada como exemplo no modo T, ela pressupõe o fim, vamos dizer assim, de grupos competindo entre si, elas pressupõem universalidade de alguma maneira, e eu acho que talvez o que falte no Karatani, e eu acho isso bem importante, é que ele cai meio que no mesmo erro, e aí eu vou usar o que o o nome dele, o Mikhail trouxe, dos quatro discursos. O problema dos quatro discursos no Lacan é que só existe os quatro, e só existem os termos dos quatro para trocar, e muitas vezes vai acontecer de aparecer alguma coisa que não se encaixa nos termos que estão trocando. Eu acho que o que falta no modo T é conceituar que para além daqueles dois eixos que a gente está vendo, a gente tem que começar a pensar que o eixo de universalidade e particularidade é também um eixo para se pensar os modos de intercâmbio. Ele até existe naquela ideia de sistemas, na teoria de sistemas-mundo, mas eu acho que seria importante começar a tratar como um eixo deixar mais nesses dois eixos que já tem de igualdade e desigualdade, sabe? Eu acho que quando a gente pensa assim, fica muito mais fácil de imaginar que o modo D é um modo de intercâmbio. Só que é um modo de intercâmbio difícil de se sustentar porque ele meio que acaba com o intercâmbio em certa forma, sabe? Ou melhor, ele acaba com o agente que faz o tipo de intercâmbio que a gente entende. Tanto é que essas religiões elas costumam parasitar os modos que já existem e elas não conseguem se livrar totalmente deles. É inclusive um conflito que sempre tem nesse estilo de religião. A parte, vamos dizer assim, mais material, mais corrupta da religião e a parte mais assética, mais transsegênita. Enfim, era isso. Achei muito bom e acho que tem coisa. Adorei essa sugestão da profundidade, não, da particularidade e universalidade como outro eixo. Acho que isso é uma coisa boa. Mas como já são sete horas, vamos só ver as últimas duas pessoas que ficaram para falar e a gente pode finalizar depois. Mas não estou falando assim, vamos ter que acabar agora, gente. É só no sentido de Deus me livre, né? Mas pode falar, Mico. Então, boa noite, pessoal. Eu gostaria de dizer que eu não sei nada de karatane, não sei nada de marxismo, não sei o que eu leio no Twitter, enfim. É, se puder, eu poderia falar um pouco mais próximo ou aumentar o volume. Enquanto isso, por favor, Leonardo, pode ir falando. Ou, eu acho, pode ir falando. Pode ir falando. Tá, então, Tiago. um comentário só que eu fiquei pensando ali na fala do Felipe, que ele citou o Graeber, Ele lembrou o Towards an Anthropological Theory of Value, que ele foca o valor com a importância de ações, né? E é uma forma até de tu fugir um pouco dessa infraestrutura econômica, desse determinismo econômico, colocando para essa discussão também da mobilização em torno disso, sabe? que eu acho interessante, que eu acho que casa um pouco com a questão do D enquanto um projeto, enquanto algo a ser efetivado de fato, né? Só isso. não, eu acho que isso, isso, eu fiquei depois, isso é interessante, assim, porque eu acho que esse livro tem a coisa do Graeber, o Graeber é uma das pessoas que elogia o livro, né? Mas a gente nunca sabe o quanto essas coisas são verdadeiras, né? Depois que a gente descobre como são feitas essas, esses elogios, né? Mas, mas eu realmente acho que teria coisa interessante, assim, se ele, se ele incorporasse, mas acho que nem aparece. Aparece, uma nota de relatório. Eu vi que ele citou os fragmentos, assim, e dá para ver que existe bastante vínculos, assim, possíveis, nesse próprio do Graeber, ele faz toda a discussão em cima do moço também, que ele tem uma leitura, né? Então, eu fiquei bem interessado mesmo, assim, nessas pontes possíveis. Karatani já deixa a pista. Você conseguiu consertar o microfone? Consertar, né? Já condenei o microfone, está quebrado. Agora está melhor? Não. Você consegue se aproximar? Se você ficar com vergonha, você pode tirar o vídeo. Alô? Agora está melhor? Está baixo ainda, mas acho que dá para ouvir. Ah, então, eu ia ficar uma babagem, na verdade, eu acho. É que, se eu entendi corretamente, já quando o Karatani vai descrever esse modo A, não é fácil, né? Ele meio que faz algo engraçado, na minha opinião, porque ele parece descrever um estado de A e logo depois ele passa para esse estado de troca, né? Onde eu dou e tenho que receber. Nesse inicial haveria apenas o dar em si e a razão para isso é que em algum momento das histórias que os seres humanos começaram a acumular coisas. É a sociedade de clã, né? Então, enfim, só queria empatizar isso porque, enfim, acho que só eles estão rodando e só quis pontuar isso porque não sei, só isso. Não, mas eu acho importante porque o próximo capítulo é justamente sobre isso, sobre como começam as organizações sociais porque tem um modo antes do modo A, que é o modo, sei lá, modo zero. Ele não fala que é o pooling. O pooling é o que existe antes. Então, assim, na verdade é muito esquisito. É, porque tem o modo A, o B, o C que são iguais. Tem o modo D que é um retorno do modo A e tem o modo zero que é um modo que vai ser, que a redução do modo do nomadismo vira o modo A. Só que, assim, é, é meio esquisito. Por isso que eu, por isso que eu fico perguntando, assim, talvez o Karatani não saiba o que são essas categorias que ele está falando. Digo, assim, no sentido de ele estar pensando coisas muito interessantes mas ele não sabe o estatuto delas. Ele não está com clareza, eu acho. Se não, eu acho que seria só modo A, B e C. Né? É, pois é, que, é, mas, então, mas, assim, é o modo antes do A seja um mundo em que mal há contato entre grupos separados, o que é meio esquisito, porque tem bastante contato, né, também, a gente sabe disso. Ele simplesmente descreve elas como assim. É, tem contato, bem, 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 gente, é, eu acho que foi massa, analisa os conceitos históricos e fala que há esses modos. Então, a justificativa deles é que algumas cabeças pensantes fizeram uma redução transcendental e, tipo, pela genialidade delas, eu estou caricaturizando, mas é meio que assim, elas tiveram a sagacidade de perceber, sim, salva sim, Michael, elas tiveram a sagacidade de perceber, de conseguir fazer redução transcendental que revela as formas sociais. é meio que uma teoria romântica do gênero, que há uma outra coisa que me incomoda. Eu acho que tem um trabalho a ser feito com o Karatane, que é o que eu comentei, que é explorar os momentos em que surgem essas categorias para ver quais são as condições sociais, sabe, que promovem essas teorias. Eu acho que tem um trabalho a ser feito, materializar, tem que materializar o Karatane, eu acho. Essa formulação que você deu no final, Rafa, é só comentar rapidinho. ficou parecendo que faltava um cante para o Karatane, no sentido de que você olhou para ele e disse assim, ele foi recolhendo as categorias meio aleatoriamente nas galeras geniais, está faltando uma dedução transcendental dos modos de troca. Está faltando uma crítica da razão paralática, sei lá, uma coisa desse tipo. Perfeito. Perfeito. Eu estava precisando de um nome para o meu projeto de doutorado. Eu acho que vai ser esse. Eu agradeço pela sua entrevista. me cita lá na nota que está tudo certo. Você está, com certeza. Bem, gente, eu adorei. Foi muito bom. Estava com bastante medo que acontecesse o que aconteceu nos primeiros dois minutos depois que eu terminei de falar. E é isso aí, gente, pooling. O esquema é pooling discursivo, tá? A gente se vê, então, depois do carnaval, sei lá, dia 11, eu acho, mas eu mando um e-mail para vocês para lembrar. e quem tiver interesse em fazer alguma intervenção que tenha a ver com texto, sabe? Fala, fala, fala comigo que a gente meio que, sabe, em sério, que eu acho que isso só enriquece, sabe? Se alguém quiser falar, pô, eu quero falar sobre o Graeber, quero falar sobre o Mo, sabe? Eu acho que é isso, né? Aquele calendário é provisório, tá? Mas, gente, beijo para todos, bom final de semana e até a próxima. Valeu, galera. Obrigado.